façam o seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Suspendemos a reunião por tempo indeterminado para acerto aqui de algumas questões referentes aos convidados dessa audiência. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realização de audiência pública passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a situação dos servidores da Fundação de Arte de Ouro Preto, a FAOP. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Elga Beatriz Gonçalves de Almeida, assessora-chefe de Relações Sindicais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando Kenia Kreppel Dias Duarte, subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Seja muito bem-vinda, Elga. Gabriela Rangel, diretora da Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, representando Jefferson da Fonseca Coutinho, que é presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Elisa Angélica Diniz Gomes, técnica de conservação e restauro. Alexandre Freitas Benfica, técnico de cultura da Fundação de Arte de Ouro Preto, a FAOP. Convido também a tomar assento à mesa Andréia Pereira de Miranda, professora de arte e restauro da FAOP. Janaína Evangelista Lopes da Silva, professora de arte e restauro da Fundação de Arte de Ouro Preto. Antônio de Araújo, professor de arte e restauro da FAOP. Marquinho Aniceto, professor de arte e restauro da FAOP. Geraldo Antônio Henrique da Conceição, diretor, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, Sindipúblicos. Também cumprimentar todos e todas que se encontram aqui nesse auditório, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas. E eu convido agora o deputado Leleco Pimentel, que é autor do requerimento que deu a essa audiência a importância que ela merece, a devida importância também da FAOP, para as suas considerações iniciais. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Nossa saudação de bom dia aos meus conterrâneos de Ouro Preto, aos que assumiram Ouro Preto também, na sua organização de vida, e que tem na Fundação de Arte de Ouro Preto este lugar importante para o nosso Estado, importante para o Brasil, importante para o mundo. Nós estamos tratando de uma fundação presente em uma cidade que é referência, desde 1980, patrimônio da humanidade. A Fundação de Arte de Ouro Preto, talvez uma das únicas fora da capital pertencente à Secretaria de Estado da Cultura, ela tem uma importância histórica que hoje, com os professores presentes aqui, professores de Arte e Restauro, talvez tenha uma das maiores contradições no aspecto fundamental de se preservar com respeito e dignidade às pessoas que mantêm a fundação, com a dignidade de professores, pessoas que concursaram por meio de lei e que hoje estão colocadas numa situação de indignidade. Eu diria que a invisibilidade que tentaram dar ou que tentam manter com os professores de Arte e Restauro é, no mínimo, um crime cometido pelo Estado contra aqueles servidores que, afinal, são os que executam a política pública. Portanto, eu quero lembrar que, durante o Assembleia Fiscaliza, nós tivemos aqui a presença do secretário Leônidas e eu, do mesmo lugar onde muitos aqui acompanham essa audiência pública, trouxe o tema dos professores que há 10 anos recebem R$ 1.455,00 de um salário congelado, absurdamente mantido e respondido por ofícios ano a ano, a mesma resposta, como se a superveniência da Covid-19 os mantivesse antes e depois, respondendo o mesmo ofício aqui para a Assembleia, professor Clayton, como se nós não tivéssemos capacidade de compreender que o que o Estado propõe é uma continuidade da política daquele inelegível que saiu por meio do voto. Então, eu sou bastante grato por todos os representantes aqui do Estado e profundamente respeitoso com aqueles e aquelas que responderam ao convite desta audiência pública, porque eu tenho certeza que são pessoas que cuidam muito mais do Estado do que propriamente aquele que eleito foi para governá-lo. E digo isso porque está nas nossas mãos fazer uma reparação pela dignidade daqueles que servidores, como os que representam o governo de Minas nesse momento e que vão também aqui poder expor e a gente vai conseguindo aqui junto com esta liderança do professor Clayton na presidência da Secretaria de Cultura poder encontrar um bom caminho nessa audiência pública. Então, para além de fazer o que faço, que é dispor este modelo criminoso de desvalorização do servidor e, em especial, dos professores da FAOP em Ouro Preto, eu também tenho a esperança de que a gente consiga, dentro dessa audiência pública, encontrar bons encaminhamentos e respostas diferentes destes ofícios que os trabalhadores estão cansados até, porque acho que não precisa nem ler que é o mesmo, o ofício de 2019, 2020, 2021, com as mesmas respostas. Eu acho isso um tanto desrespeitoso. Por isso, agradecer aos que vieram para essa audiência pública e que ajudarão para que os trabalhadores voltem para a FAOP mantendo-a de pé, assim como em 1969, por uma conjugação de forças, a criação da FAOP em Ouro Preto, que reuniu escolas importantes de restauro e que teve na figura de um ouro pretano, que eu rendo aqui uma homenagem que é o Jair Inácio, um dos seus primeiros, que reunia ali saberes e que reunia uma missão e vocação de vida. Portanto, pela memória do professor Jair Inácio, esta audiência pública se faz e nós temos que fazer justiça para que os seus familiares, que continuam acompanhando a FAOP e que o povo ouro pretano, o povo de Minas, do Brasil e do mundo, saiba que a Fundação de Arte de Ouro Preto é capaz de manter este patrimônio material e imaterial com a mesma energia que os nossos antepassados e ancestrais que construíram essas belezas e que nós temos agora por consequência o nosso trabalho para manter tudo isso de pé. Sejam bem-vindas e bem-vindos e agradecer de prontidão o nosso presidente da Comissão de Cultura, professor Clayton, acatou esse nosso pedido de audiência para que a gente possa ouvi-los e que em toda a fala, mesmo que trazendo angústia, denunciando, possam também indicar o caminho porque assim nós vamos conseguir os objetivos dessa audiência pública. Bom dia. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, deputado Leleco Pimentel. Vamos estabelecer aqui uma dinâmica dessa audiência. Vamos dar dez minutos para cada convidado e ouvir primeiro o pessoal da FAOP e depois a gente ouve a Helga que representa aqui a Secretaria de Cultura. A CEPLAG, perdão. A CEPLAG, verdade. É porque a cultura não tem a caneta, não é, Helga? A caneta está na Secretaria de Planejamento. Vamos, então, ouvir aqui a Gabriela Rangel, que é diretora da Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, representando o Jefferson da Fonseca Coutinho, que é o presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto. Bom dia. Com a palavra, Gabriela. Bom dia. Bom dia, presidente, professor Cleito, deputado Leleco, Helga, e, principalmente, bom dia aos nossos colegas de trabalho que estão aqui representando a Fundação. Alexandre, Antônio, Janaína, Andréia, Elisa, e também os que estão na plateia, Ednara, Ana Ceci, César, e também os alunos que se fazem aqui presentes. O nosso presidente se encontra em viagem, ele está em Paracatu, então, eu vim representá-lo. eu sou diretora, estou diretora da Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, também sou professora concursada da Fundação. A Fundação, como o deputado Leleco colocou aqui, é uma instituição, então, que foi criada em 1969 e, desde então, exerce essa função muito importante na área da arte, da cultura e da preservação do patrimônio cultural. ela nasce já com a escola, já com essa qualidade de formadora, isso é muito importante para todos nós, e o Jair Inácio, como muito bem destacado aqui, ele, com a sua preocupação e a sua preocupação em ter profissionais qualificados para essa atividade que é tão delicada, que é a conservação e restauração do patrimônio cultural, propõe, então, que a Fundação tenha um curso para a formação desses profissionais, essa é a origem do nosso curso técnico em conservação e restauro, e, desde então, a Fundação vem formando profissionais para as áreas artísticas, culturais e de conservação e restauração do patrimônio cultural, e também exercendo a sua função que vai para além da escola, na parte também de promoção, de exposições, de seminários e muitas outras ações que a instituição realiza ao longo dos anos, que eu sempre falo que ela é uma instituição muito singular e com uma atividade muito abrangente. O pleito dos professores, ele é legítimo, ele também é um pleito que a nós, como o Leleco trouxe, a todos nós, envolvidos nesse processo, muito interessa, é muito importante tudo que a gente conseguir de apoio, de solução e de possibilidade para poder não só valorizar os professores, mas valorizar também todos os profissionais da instituição, o próprio trabalho da instituição e poder também cada vez mais levar esse trabalho que a Fundação faz, que é tão singular, que é tão específico para a maior parte das comunidades e dos municípios do Estado de Minas Gerais, como tem sido trabalhado na diretriz de descentralização do governo do Estado de Minas Gerais e isso também tem sido muito importante. o que eu gostaria de destacar é exatamente isso que a gente busca, é um desafio que não é novo, é um desafio que ele está posto dentro do setor público, mas também nós estamos aí ao longo desses anos buscando, dialogando com as várias instâncias, com o apoio da Secult, o diálogo com a CEPLAG, sempre buscando construir possibilidades e caminhos para essa melhoria. o Estado ele tem apontado possibilidades para a fundação, então, a gente está aí buscando sempre nos reorganizar para poder exercer a política pública da melhor forma possível e o atendimento aos alunos, às comunidades e a todas as pessoas do Estado de Minas Gerais dentro do alcance das nossas ações. E a questão da questão salarial, da questão remuneratória, ela permanece na nossa pauta de busca de soluções e dentro de todos os desafios e limitações que a regulamentação, a legislação e todas as situações nos colocam. Dentro dessa dessa desse movimento de valorização dos servidores, a gente também mantém uma política interna na casa de dentro do possível, trazer o maior número de colaboradores para a gestão. Então, nesse sentido, hoje, são dez servidores efetivos que fazem parte da gestão da instituição, sendo cinco servidores técnicos administrativos e cinco professores. e uma coisa muito interessante também que tem acontecido nesses últimos anos é cada vez mais a integração de todo o sistema de cultura articulado pela Secult, que tem promovido essa integração maior das vinculadas e das instituições da cultura na busca de solução para esses desafios, que, na verdade, são desafios comuns. Eles não são privilégio nem de uma nem de outra instituição. E, dessa forma, a gente busca sempre a solução de uma forma conjunta e dentro do que nos é possível trabalhar. Eu acho que, assim, um primeiro panorama geral, e estamos aqui à disposição para as questões, para o diálogo e para buscar esse caminho. Muito obrigado, Gabriela. Com a palavra, Elisa Angélica Diniz Gomes, técnica de conservação e restauro por dez minutos. Bom dia a todos e todas. Eu exerço a função de técnica em conservação e restauro. O que a gente busca aqui hoje é o que a gente já vem buscando há muito tempo, desde 2015, quando a gente foi efetivado, melhorias do nosso salário. E, no momento, agora, a gente está esperando respostas em relação à nossa insalubridade. a gente nós somos em quatro técnicas em restauro dentro da FAOP. A gente trabalha com produtos químicos, como todo mundo, como as pessoas já devem saber, quem é próximo do restauro. Então, a gente vem aqui hoje buscar diálogo, principalmente, com relação a isso. É uma luta antiga, desde 2015 que a gente está aí na batalha. O nosso salário de técnico é um pouco abaixo dos professores. A gente trabalha oito horas por dia. Entendeu? Então, a gente espera hoje que a gente possa dialogar para chegar num consenso bom para todos. É só isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigado. Elisa, passo a palavra para o Alexandre Freitas Benfica, que é técnico de cultura da Fundação de Arte de Ouro Preto da FALP. Bom dia aos presentes. Eu sou técnico de cultura, que é um nome um pouco mais bonito que eles dão para o técnico administrativo. E eu compactuo com meus camaradas aqui com meus companheiros, porque a nossa defasagem salarial chega a ser irritante. No meu dia a dia, talvez eu, como técnico de cultura, seja o que exerça ali na FAOP uma função que poucos não desempenham, que é estar em contato com a comunidade diretamente como funcionário da biblioteca, lidando com gente da comunidade, com criança. E eu adoro o que eu faço. Não tenho nada para reclamar das minhas atribuições. O que me irrita é quando extrapola as minhas atividades. Isso é que é o salário defasado, que é as dificuldades para conseguir qualquer coisa dentro ali daquela estrutura. E, por enquanto, só queria deixar aqui registrada a minha insatisfação e eu passo minha vez. Presidente, só registrar aqui da minha alegria de reencontrar o Alexandre. Nós fomos estudantes do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP. Entramos juntos. Entramos juntos lá na Universidade Federal. e a alegria de vê-lo aqui concursado também e podendo contribuir aqui com os servidores num espírito de trabalhador que coloca aqui também com as suas palavras que a indignidade de um salário de R$ 1.237,01. Porque eu mencionei anteriormente o dos professores. Então, se hoje qualquer pessoa quiser fazer uma comparação, menos que um salário mínimo. Então, eu só queria reverberar mais ainda esta palavra do Alexandre que para nós é de uma riqueza no sentido da compreensão do que é ser um técnico em cultura, de desempenhar suas tarefas e de ser invisível para o Estado. Alexandre, o deputado Leleco Pimentel acaba de, entre aspas, entregar a sua idade aqui, porque se você formou com o Leleco, novinça não é. ele é novo, sim. Agora, acho que tem um problema com quem faz história, a perda de cabelo. Acho que é uma característica. Mas, brincadeira. Pessoal, eu só quero dizer o seguinte, à medida que vocês estão falando aqui, nós estamos conversando, porque o objetivo de uma audiência pública como essa é exatamente nós trazermos as angústias, as agruras, mas também apresentar aqui algumas soluções. Já solicitei e assinaremos eu, deputado Leleco Pimentel, um requerimento para que seja feito um estudo, porque nós temos o problema, mas nós queremos apresentar também para o governo do Estado uma solução. O que vocês estão pedindo aqui não é nada, professor Alexandre, é absurdo. Na verdade, é uma equiparação salarial daqueles servidores que hoje se encontram na educação básica, cujo salário aqui em Minas ainda não é o ideal, mas, pelo menos, com o aumento que foi votado aqui na Assembleia, nós tivemos a possibilidade de fazer em Minas Gerais o pagamento do piso proporcional. É sempre bom lembrar que existe uma divergência entre o que diz o Estado e o que diz a Comissão de Educação, principalmente, da qual fiz parte nos quatro últimos anos e sou membro hoje suplente, que é o seguinte, nós entendemos que a lei do piso aqui em Minas Gerais, que está na Constituição, ela diz respeito à carga horária de Minas, que é uma carga de 24 horas. O que diz a lei do piso nacional é de até 40 horas. O que, a leitura que é feita pelo governo do Estado é que 40 horas, então, seria a exigência para se pagar o piso. Nós não vamos entrar aqui nesses meandros, mas existe essa divergência. Pelo menos, proporcionalmente, nós conseguimos atingir aqui. Eu citava o exemplo para a Elg, para o deputado Leleco, de que, umbilicalmente, os 12 conservatórios, eles estão diretamente ligados à cultura. Só que quem faz a gestão dos conservatórios estaduais é a Secretaria de Educação. Consequentemente, os 12 conservatórios, Geraldo, os professores que lá se encontram, eles têm direito aos recursos que vêm do Fundeb, que nós sabemos que são muito mais volumosos e são muito maiores do que diz respeito à gestão que se faz na Secretaria de Cultura e que hoje, nós sabemos, tem um problema com os servidores, tem um problema com efetivo, por conta, até mesmo, quando a gente olha para a LDO aqui, deputado Leleco Pimentel, que vai para a cultura mineira, e o que vai, agora, piorou ainda mais, porque, na reforma administrativa de 2019, nós tivemos as duas pastas que foram ali juntadas, a pasta da cultura e também do turismo. Consequentemente, isso enfraquece os dois setores, apesar de nós estarmos lutando aqui para que isso não ocorra. Então, nós estamos pedindo, só para adiantar para vocês, que a AGE, a Controladoria Geral de Estado, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Planejamento e também a Secretaria de Governo possa realizar um estudo para ver a possibilidade de transferência de gestão da FAOP, da Cultura para a Educação e, consequentemente, vocês terem direito aos recursos do Fundeb, porque nós estamos falando de uma fundação que faz educação básica. Certo? Então, só para vocês saberem, já conversamos aqui com a Elga. A Elga tem uma qualidade importante porque ela é lá de Varginha, deputado Leleco. Então, ela veio aqui para nos ajudar. O povo de Varginha tem uma relação interplanetária, então, já pensa longe, pensa rápido. Então, já até falei para ela que nós iríamos fazer essa solicitação e ela se colocou em aberto aqui. Então, para vocês perceberem que... E para adiantar o trabalho da Elga aqui, sabe qual é o impacto na equiparação? 200 mil reais. 200 mil reais. Nós não estamos falando aqui de nada extraordinário. Este é o impacto. Deixa eu te interromper. porque esse impacto é de três anos atrás. Um professor faleceu e dois exoneraram. Então, esse impacto é muito menor. Só para trazer um dado, deputado Leleco Pimentel, o Conservatório Estadual de Música de Varginha, que é o que eu conheço bem, a Elga também, ele, anualmente, ele custa ao Estado um milhão e duzentos. Então, um milhão a mais. E ele tem a possibilidade de dar aos professores a equiparação exatamente por conta dos recursos do Fundeb que são ali incorporados ao Conservatório. Inclusive, tem até uma preocupação em relação aos conservatórios, porque nós ouvimos a possibilidade de fazer o contrário, que era de transferir os conservatórios para a Secretaria de Cultura. E aí, nós temos essa preocupação. Então, é só o primeiro encaminhamento de muitos que aparecerão aqui nessa audiência. Então, às vezes, vocês veem a gente conversando aqui, viu, pessoal? É para a gente já aqui fazer alguns encaminhamentos e já adiantar alguns termos dessa audiência. Com a palavra, Andréia Pereira de Miranda, professora de Arte e Restauro da Fundação de Arte de Ouro Preto. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje compondo a mesa e, na verdade, a gente fica, a gente não sabe muito lidar com esses trâmites. Isso, para a gente, é muito... Quando a gente coloca, igual a nossa colega fez os cartazes ali e a gente se depara com esses dados, a gente fica meio chocado com a nossa real situação hoje. Queria falar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvo como professora de arte no Núcleo de Artes e Ofícios da FAOP, que fica localizado no bairro do Antônio Dias. Eu venho trabalhando com alguns componentes, cerâmica, mosaico, já trabalhei com educação patrimonial também, sou formada pela UFOP, sou museóloga e vou sempre tentando especializar cada vez mais para ir aprimorando e trazendo boas referências para o meu trabalho. O trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, acho que já tem cinco ou seis anos que eu estou na FAOP, faço um trabalho com muito prazer, amo o que eu faço, adoro estar ali, sabe? E, quando a gente se depara com esse salário, a gente fica realmente superentristecido de ver a desvalorização do nosso trabalho, da nossa função que a gente faz com tanta maestria, não só eu, como os meus colegas que estão aqui presentes. Então, eu queria relatar, por exemplo, um fato que aconteceu na minha aula de ontem. A gente tem alguns alunos encaminhados do CAPES e eu tenho um aluno que vem de um distrito, ele sai do distrito de Rodrigo Silva, para estar todas as segundas-feiras com a gente, na aula de Mosaico de Vidro, onde a gente está trabalhando nesse momento, questões como memórias afetivas, senso de pertencimento e patrimônio, o que é patrimônio para o sujeito, não o que é patrimônio perante as políticas públicas, mas o que é patrimônio para nós, enquanto sujeito singular. e esse aluno, ele vem, ele tem uma depressão muito forte, faz acompanhamento no CAPES, e ele falou ontem da luta dele para estar ali conosco, porque ele não estava num bom dia e a única coisa que ele queria era estar na cama dele, porque a depressão, ela oscila, tem momentos que você está melhor, tem momentos que você dá uma caída, e ontem, só do fato, do jeito que ele chegou, ele já é uma pessoa com mais idade, o Gilson deve estar aí, deve ter mais ou menos, eu acho que quase 60 anos, e ele veio, eu falo assim, não é o fazer, o objeto, ele vai muito além dessa materialidade. Então, a gente tem aquela pausa para o momento de chá, onde a gente conversa, onde a gente pode chegar um pouco mais perto dos alunos e entender a vivência de cada um, e ali, naquele momento, ele se sentiu à vontade para falar da angústia dele e que ele só pensa todo dia em morrer, e que é um desafio muito grande ele pegar o ônibus, sair do distrito de Rodrigo Silva e chegar ali para estar com a gente, porque ali ele sente um acalento, ele se sente acolhido, e a gente vê a importância da FAOP, da Fundação de Arte, na vida daquela comunidade, não só a comunidade que está na sede, na sede de Ouro Preto, mas a comunidade que está nos distritos também. E a gente pôde ver que também foi muito além disso na pandemia. Na pandemia, a gente pôde ver que a FAOP, ela pôde estar presente em vários estados brasileiros, com as aulas online, as aulas remotas, e a gente pôde ver a abrangência e a importância que a FAOP teve no período pandêmico, onde as pessoas estavam inseguras, com medo, presas na sua casa, a gente preparando o conteúdo sem estrutura, porque a gente não... Não só nós, como todos se depararam com como a gente vai fazer, como você vai dar aula, como você vai fazer uma coisa tão prática, chegar até essas casas, chegar até essas pessoas. E o mais importante, fazer com que essas pessoas se sintam, de fato, menos... Como que eu vou dizer? Porque a gente estava passando por um momento turbulento, um momento de insegurança, de perda. E eu posso dizer hoje aqui, eu tenho todas as minhas videoaulas gravadas, esses conteúdos chegaram até os alunos. Eu mantenho esses grupos até hoje, os grupos que eu dei aula até hoje, eu mantenho o vínculo, a gente não perdeu esses vínculos, fiz tudo com muito prazer, com muito gosto, com muito medo, com muita insegurança, mas a gente estava ali, no dia a dia, compartilhando um pouquinho dessa nossa trajetória dentro da cultura, que é algo tão importante e que sempre é colocado como o pormenor, como a prima pobre da educação, quando a gente fala em cultura. Mas foi a cultura, no momento da pandemia, que foi o refúgio, o refúgio tanto para nós, quanto para essas pessoas que estavam buscando esse acalento naquele momento de dor, como esse nosso colega que está lá com a gente, o Gilson, que ele, no momento de dor, da depressão dele, ele cortou um dedinho dele, ele não tem o dedo mindinho, e aí, quando ele chegou lá, que ele falou assim, eu não sei como trabalhar as minhas memórias afetivas, e eu fui puxando, como se fosse um novelo, e puxando essa linha, e aí ele falou assim, tá, eu sei o que eu tenho que trabalhar. E ele fez o desenho, que é uma coisa que não sai da minha cabeça, que ele fez um desenho da mão dele, faltando esse dedo, e dentro daquela mão ele colocou vários rostos, que esses rostos são compostos pelas pessoas do CAPES, que apoiam ele, e por nós da FAOP, que estamos ali no dia a dia com ele. Então, eu vejo a importância da FAOP na vida da comunidade, tanto da sede quanto dos distritos. Eu amo ser professora na FAOP, eu amo o que eu faço. Então, assim, o que a gente está pedindo é algo que, assim, quando o Leleco fala do impacto, por exemplo, na Folha do Estado, é tão irrisório, o nosso corpo docente, ele é mínimo, ele é mínimo. que impacto que isso vai causar na Folha do Estado, é praticamente nulo, é irrisório. Sendo que a gente faz um trabalho com tanto prestígio, com tanto amor, com tanto carinho, os alunos de vários bairros de periferia, de área de vulnerabilidade, estão ali com a gente também no dia a dia. Às vezes, tem aluno que desce para ir para a FAOP, toma geral de dia, e fala assim, poxa, estou descendo para fazer um curso de arte, onde aqui eu não tenho nota, eu estou aqui porque eu quero estar, porque a arte vai me permitir ser uma pessoa mais sensível, porque a arte me leva para um campo onde me tira do quê? Da minha opressão do dia a dia, da violência, da droga. A gente está falando disso. Hoje, aqui, é mesmo para falar do amor que eu tenho pelo meu trabalho, do respeito que eu tenho pela instituição, do respeito que eu tenho pela história da instituição, e a gente está pedindo o que é nosso por direito e que é mínimo se a gente for parar para pensar. Então, só queria mesmo fazer esse relato um pouquinho da minha vivência como professora no Núcleo de Artes e Ofícios do Antônio Dias, da FAOP. Muito obrigada, Leleco, por estar nos apoiando nesse momento tão importante. Obrigada a todos. registrar e já convidar também para compor a mesa nosso querido prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo. Muito bem-vindo. Muito importante a presença do senhor aqui nessa audiência. Obrigada. Com a palavra, Janaína Evangelista Lopes da Silva, que é professora de Arte e Restauro da FAOP. Caros colegas e apreciadores da Arte e do Restauro, excelentíssimos políticos, deputados, nós estamos aqui na Assembleia, na Casa do Povo. Vocês foram eleitos democraticamente pelo povo. Meu respeito a vocês. Hoje, com um misto de orgulho, preocupação e muita tristeza, eu represento a minha classe, a classe dos conservadores e restauradores. Essa classe, ela vem lutando cada vez mais pelo seu reconhecimento, principalmente o da profissão. Nós somos os guardiões da história, os artesãos da memória, os curadores do patrimônio cultural, contudo, não podemos ignorar a desvalorização que muitas vezes enfrentamos. Essa desvalorização, ela vem principalmente da SECULT, Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, onde hoje o nosso salário, desde o concurso 2014 até os dias atuais, 2023, teve 5% de aumento, enquanto a Secretaria da Educação teve 82% de aumento em nove anos. O salário mínimo brasileiro em nove anos, 82% de aumento. Contra estes números, não existe argumento, são números públicos. Então, assim, é uma situação lamentável, lamentável para nós que somos concursados. Eu, senhores, eu nasci dentro da FAOP. Meu pai, ele entrou para a FAOP em 1971, ele se aposentou em 1999 como agente de cultura, ganhando dois salários mínimos. Ele fez um importante trabalho na área da restauração, mentira, restauração não, na área das artes, dos ofícios e do resgate cultural do artesanato mineiro junto ao Sebrae Minas na época. Naquela época, na FAOP, nós tivemos a senhora Vera Pinheiro como presidente, uma figura genial, maravilhosa, entendedora da arte e do restauro. Tivemos outros presidentes, sim, como, por exemplo, Otávio Elísio, figura pública de Minas Gerais, figura superinteligente e que valorizava o profissional ou os profissionais da casa. Hoje, bom, nós temos um presidente. O que eu posso dizer? Eu fiquei três meses sem vê-lo, e aí, quando eu falei da mesa de um café, a gente tem três meses que eu não vejo o presidente da instituição. Ah, não, mentira, você vê ele todo dia no Facebook e no Instagram da FAOP. Ora, gente, a minha vida é real ou a minha vida é virtual? Não entendo, não entendo, mas todo dia, sim, está na página virtual, no Facebook. Enfim, é lamentável a nossa situação. fora isso, pessoal, eu gostaria de dizer que, além de tantos outros desafios, nós profissionais da área da conservação e do restauro, recentemente, houve a invasão do Congresso Nacional. E aí, o que aconteceu? Graças aos deuses, a nossa profissão ganhou ainda mais visibilidade. Deputado Leleco, após a invasão no Congresso, se viu, pela primeira vez no Brasil, a importância do conservador, restaurador. Várias pessoas conhecidas, inclusive de Minas Gerais, foram prestar seus serviços. Por quê? Porque um país, ele só vive através da arte, da memória, do seu patrimônio. Nós temos que preservar esse patrimônio para que as futuras gerações possam ter acesso. A arte não é supérfluo, não, minha gente. Nós, professores, não somos. Educar é um ato de amor, mas, no nosso caso, é um ato de indignidade salarial. Menor, eu não canso de me dizer, e nem de dizer aos companheiros, o menor salário de professor do país, hoje, é o salário dos professores da Fundação de Arte de Ouro Preto. Nem o nosso querido Nordeste, tão atacado por governos de oposição, não tem esse salário. É lamentável, é lamentável, sabe? E o pior, o pior, recentemente, a gente está aí em um terceiro edital, e esse edital de credenciamento da FAOP número 4 barra 2022, ele foi colocado no edital, pessoal, professor de conservação e restauro, 20 horas da jornada de trabalho, 3.500 reais. e teve um edital para Guaxupé, outro para Santa Luzia. Ora, eu sou professora efetiva, eu trabalho 24 horas por semana, há nove anos numa instituição e recebo 1.440 reais. A minha instituição publicou o edital, professor de arte e restauro, 20 horas por semana, 3.500 reais. para trabalhar em Santa Luzia, para trabalhar em Guaxupé. O que é isso? O profissional de ouro preto não é valorizado? Os professores efetivos de ouro preto não são valorizados? E aí, tem os editais, editais são públicos, eu não entendo. E aí, uma professora amiga nossa, que participa do Conselho Tático, disse que questionou a diretoria, presidência, e eles disseram que esses números é para mostrar para o senhor secretário de cultura qual seria o salário ideal do profissional da FAOP efetivo. Tem lógica isso? Eu não vi lógica. Então, esse é o argumento da direção e da presidência, quando confrontados no Conselho tático. Enfim, eu não sei, sabe, é uma tristeza muito grande. Nós devemos nos unir, não sei como. Hoje, desse grupo de vários profissionais que atuam, quase metade tem cargos comissionados, professores, e eles estão certos de lutar pelos direitos deles. mas nós não percebemos essa empatia para com os colegas que não têm cargos comissionados. A luta é muito pequena. Hoje, por exemplo, nosso ônibus veio vazio porque, durante o período da pandemia, durante o ano passado, quando teve o retorno de aula presencial, nós tínhamos um número muito insuficiente de professores. Então, hoje, os alunos do quarto módulo, do terceiro módulo, estão tendo aulas de módulos anteriores que eles ficaram devendo. E está aqui uma aluna que não me deixa mentir. Eles falaram, professora, a causa é nobre, mas nós já estamos devendo matéria de módulos anteriores. Não temos como ir. E nós, professores, entendemos. Eles não podem perder mais aula. Eles perderam muito porque não tinha professores. Mas, graças a Deus, conseguimos contratar alguns professores, sim. Mas, para nossa surpresa, o ano passado, uma pediu exoneração, há três semanas, um faleceu, e há um mês e meio, mais uma professora pediu exoneração. E essa nossa colega, professora, que pediu exoneração, está trabalhando em Mariana, olha que bacana, numa carga horária muito menor, ganhando 3.800, no Instituto Pedra, pelo Instituto Pedra, a escola de ofícios tradicionais. Interessante, não é? Outras portas estão se abrindo, fora de Ouro Preto, porque parece que Ouro Preto não está valorizando o seu profissional. Mariana pagando um salário bacana, isso é muito bom. Enfim, eu acho que a minha fala é essa. Eu gostaria também de dar parabéns aos alunos do IFMG, de Ouro Preto, aos alunos da UFMG, do Secor, que obtiveram nota máxima do MEC, nota 5, e estão aí com a gente nessa luta. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado, Janaína, nós estamos também aqui com esta palavra acolhendo nosso querido prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, que atendeu a um convite desta Comissão de Cultura, para que ele, também, ex-secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, já esteve à frente da presidência do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e que acompanha a história desta FAOP, não tenho dúvida, desde o seu nascimento. Então, nós temos aqui também nos depoimentos de cada professor, cada professora, do nosso companheiro Alexandre, e nós estamos aqui também neste diálogo para que a gente possa chegar a requerimentos que, de fato, possam ser mais fidedignos aqui, para que a gente tenha uma visão também de que, às vezes, uma solução sem pensar, ela pode provocar uma situação inesperada na fundação. Então, em relação ao requerimento, o que se espera é uma equiparação imediata e, claro, que aqui os professores também têm direito, uma equiparação, mas que leva em consideração também aqui que há um reparo a ser feito em relação ao salário e esta dignidade do trabalho. Então, nós vamos ouvir agora o Antônio de Araújo, que é professor de arte e restauro também na Fundação de Arte e Ouro Preto, que nos ajudou a requerer esta audiência pública. Bom dia a todos. Eu queria ressaltar a fala da professora Andréa. Eu queria ressaltar a fala da professora Andréa, porque, quando ela disse das atribuições dos professores e desse compromisso que a gente tem pessoal com os alunos, com a comunidade de Minas, nem de Ouro Preto, de Minas, já extrapolam muito a questão nossa como profissional, já é uma coisa pesada, mas que a gente leva isso com muito amor, com muita dedicação. E, ademais disso, eu queria ressaltar a importância da fundação, principalmente da escola Rodrigo Melo, porque, hoje em dia, é a escola formadora dos profissionais, dos técnicos em restauro de Minas, e, por consequência, do restauro da região nossa, inclusive, nem só da região, ultrapassa a região dos Inconfidentes. E, para ter esse compromisso, para ter essa dedicação, a gente necessita uma capacitação muito grande dos professores. Hoje em dia, quase todos os professores da casa, eles têm uma formação superior à formação do concurso, porque é necessário, que eu falo sempre, é um curso muito especializado, com uma disciplina muito grande, com determinadas sensibilidades que estão ligadas à questão do nosso patrimônio, do nosso restauro, e que demandam uma formação. essa formação, ela demanda dinheiro. Então, a gente sempre pensa na cultura de uma forma muito carinhosa, mas ela demanda muito, essa formação demanda um investimento muito grande. E esse investimento que os professores necessitam hoje, ela fica incompatível com a questão salarial. Hoje, a gente está pedindo, queria ressaltar essa fala, que a gente está pedindo, na verdade, o mínimo mesmo, em termos salariais, para tentar manter o trabalho. E muitas das coisas que eu vejo hoje, principalmente ligadas a cursos de conservação e restauro, é a questão demandar essa formação, demandar um profissional bastante capacitado, e que hoje em dia, como o Janaína disse, a gente está com um déficit de professores, porque muita gente não consegue se manter como professor dentro da área. Com esse salário, os técnicos também, com salário de técnico para um salário de professor, fica difícil demandar. A gente já perdeu praticamente a metade dos professores que entraram no concurso. e isso tem que ficar bem claro. E isso causa um reflexo para os alunos, causa um reflexo depois para a comunidade e para a conservação do patrimônio. Eu queria falar só isso. Obrigado, gente. Mas falou muito, falou porque aqui a gente está tendo acesso aos dados do concurso de 2014, 21 concursados, a Anaína trouxe esses dados. A lei, foram 21, originalmente. A lei, eu me lembro desse dado porque a gente, e agora nós estamos com um número que chega a um terço. Menos de um terço. Ou seja, um concurso que completa 10 anos no ano que vem, nós já tivemos uma perda de mais de dois terços dos trabalhadores, servidores. É uma política pública em curso que tem uma relação direta com a história da Fundação de Arte Ouro Preto e que, se nós aqui tivermos compreensão de que, se não houver um freio imediato a esse processo, nós estamos aqui colocando em risco a história da Fundação e a própria Fundação. Nós encontramos outro dia uma técnica em restauro lá no Bom Jesus do Bacalhau. Uma alegria de vê-la ali inserida dentro de uma obra também de restauro e conservação, mas alegria de ser daquela comunidade. Então, na sua fala, professor Antônio, a gente percebe que não é a região dos Inconfidentes, nós estamos falando de Minas Gerais que tem uma relação diretamente ligada à FAOP nesses anos de História, em torno de 400 alunos por semestre. Ou seja, nós temos quase mil pessoas ingressando em algum curso ou até nesse processo de inclusão, como já foi relatado, e isto dá aqui a dimensão, importância de cada fala. Importante agora que a gente escute também o ouro pretano, músico, professor Marquinhos Aliceto, professor de Arte e Restauro, também da Fundação de Arte de Ouro Preto. Bom dia a todos. Vamos procurar ser bem breve. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa situação, ao professor Cleito e ao deputado Leleco. Muito obrigado. Eu sou Marquinhos Aliceto, sou graduado em Música pela UFOP, sou formado na Bituca, Escola do Milton Nascimento e o ponto de partida em Barbacena. Eu trabalho na FAOP, entrei também nesse concurso, em 2014, dou aula para crianças e gente de todas as idades, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos. E também compactuo com os meus colegas da nossa situação e quero reforçar que a gente hoje tem lá na FAOP professores com pós-graduação ainda nesse grupo que está lá, professores com mestrado, doutorado. Então, é muito triste de ver pessoas de alto gabarito ter esse salário que a gente tem hoje. Então, gostaria de trazer isso e gostaria de fazer um pedido, não sei se assim eu posso falar, mas a gente está vindo aqui para buscar respostas e a gente está buscando aí há muito tempo. Então, eu gostaria de fazer o pedido para, não sei se eu posso falar isso, para que não demore, porque é uma situação que a gente está vivendo e que alguns professores já não aguentaram mais, já não suportaram. É muito triste, porque era uma equipe muito boa, professores superqualificados, como ainda tem, mas que estão saindo porque estão encontrando oportunidades melhores, estão buscando melhores oportunidades. Onde que era para a gente estar em uma instituição que nos valorizasse. Então, é um pedido que eu faço para que a gente tenha essas respostas aí concretas. Obrigado. Gratidão também, Marquinhos. Olha, eu queria, eu deixei de falar isso aqui, eu fui servidor da FAOP durante o processo em que Ângelo era secretário, nós pudemos também contribuir. E tenho muita alegria de ter passado por ali como aluno durante longos anos, eu que sou músico autodidata da infância e que sempre procurei na Fundação de Arte de Ouro Preto também fazer os cursos. Me lembro do curso de Arte Cênica que foi antes da transição ali ainda do período do IFAC. Tinha um curso técnico e nós fomos acompanhando a história da FAOP. Então, muita alegria da gente estar aqui. Então, o Geraldo Antônio Henrique da Conceição, diretor, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos, contempla aqui estas falas, logo depois nós teremos a fala do prefeito Ângelo Osvaldo e da representante do Estado, Elga. Professor Clayton, eu gostaria de agradecê-lo pela audiência pública solicitada por esta Casa e, em seu nome, saudá-lo, saudar também todos os demais parlamentares que contribuíram para que este evento acontecesse. Só para me apresentar, Geraldo, é porque o Clayton pediu que justificasse, ele foi votar um projeto de lei. Eu sou deputado do Leleco Pimentel do Partido dos Trabalhadores. Sim. Os demais deputados, inclusive a você também. Ao nosso prefeito de Ouro Preto, doutor Ângelo Osvaldo, do qual nós, do movimento sindical, já sentamos várias vezes em outras situações e sabemos da sua luta árdua pela cultura, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. Um tema complicado que está se debatendo hoje que é a situação da FAOP e de seus servidores. O Sindicato de Servidores Públicos acompanha essa luta desde a época da criação das carreiras, lá nos anos 2006, 2007, onde o governo do Estado de Minas Gerais naquele período primeiro não ouviu os servidores e segundo não deu atenção à instituição chamada FAOP, que é, por todos aqui citados, é uma escola de restauro de uma importância ímpar na questão da cultura, não só de Minas Gerais, mas do Brasil. e devido o Estado não ter dado essa importância naquele período, servidores e instituição vivem hoje essa situação calamitosa e que nós temos acompanhado de perto desde por volta de 2014, 2015, quando lá tivemos por várias vezes reunidos com os trabalhadores, professores, que reclamam ao Estado o seu não reconhecimento como professor. E, como eu disse, tudo culpado, todo erro acontece na construção das carreiras que não obedeceram esse quesito. e hoje, mesmo com os nossos professores da rede pública estadual ganhando também muito pouco, porque a vida do professor nesse país é desvalorizada, mas que, pelo menos, talvez seria interessante que esses trabalhadores, professores da FAOP pudessem ser valorizados com o salário pelo menos o pouco que já ganha os trabalhadores da educação pública em Minas Gerais, porque nós não podemos considerar salários de R$ 2.600, R$ 2.700 também como salários dignos, e muito menos os da FAOP, como foi dito aqui, de salários de R$ 1.400, salário abaixo do salário mínimo, isso, para Minas Gerais, é uma vergonha. E nós, do movimento sindical, estamos enfrentando isso há anos, desde 2013, que o Estado não recompõe com dignidade os salários dos servidores públicos de Minas Gerais. Se os servidores da fundação da FAOP estão aí com R$ 1.200, este é o piso que se paga hoje no Estado para os servidores de nível médio. É uma vergonha. e nós estamos correndo atrás para tentar vermos esse ano de 2023 pelo menos a recomposição da inflação de 2022. E, mesmo assim, estamos encontrando dificuldades. Mas essa questão da cultura, ela vai muito mais além, no meu entendimento. Eu vejo que, da mesma forma que a educação recebe recursos federais, a cultura em Estados como Minas Gerais também teria que receber recursos federais, até para manter instituições como a FAOP de pé, com força, com vigor, porque a atuação da FAOP, para quem conhece bem o trabalho igual nós conhecemos, apesar de eu não ser da área da cultura, mas sou oriundo de uma cidade histórica que respira também cultura, eu entendo muito bem a importância de você valorizar uma instituição como a FAOP em todos os aspectos para que Minas Gerais tenha uma cultura valorizada e o que não tem, porque se os servidores aqui da FAOP estão reclamando junto à Assembleia Legislativa uma solução para os seus problemas, não tenha dúvida que as demais áreas da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais está também colocado à margem, porque não se valoriza a cultura, fala muito na cultura, mas na hora de valorizar os trabalhadores que estão ali na frente, é uma desvalorização que a gente não entende o motivo por quê. Salários baixos, servidores desmotivados, servidores que chegam numa instituição como a FAOP e foi dito aqui, eu já estou acostumado com isso, de ver e de ouvir, eles vão lá, se preparam e o mercado vai lá e buscam eles porque o Estado não os mantém numa instituição tão importante como a FAOP. Então, o que a gente propõe à Assembleia Legislativa, deputado, é que ela tome uma iniciativa de negociar junto ao governo do Estado soluções para esse problema tão sério que existe na FAOP há muito tempo. Há quase uma década que eu acompanho essas dificuldades desses trabalhadores. A Assembleia é muito competente, há de encontrar uma solução que possa trazer dignidade desses trabalhadores. Essa questão eu estou vendo ali é que para a ação salarial, mas estou vendo também a questão da insalubridade. Nós, do sindicato, acompanhamos alguns anos atrás a luta desses trabalhadores para trazer para o governo a prova da insalubridade e, até hoje, resposta nenhuma. É uma discriminação, é uma desvalorização que existe com os trabalhadores do Serviço do Poder Executivo que a gente sinceramente não entende o motivo. Ah, mas é recurso? Vocês buscam recurso para todas as questões. Não seria interessante buscar recurso na Secretaria ou no Ministério da Cultura em Brasília para que os órgãos de cultura de Minas Gerais tivessem fortalecidos ou que fossem fortalecidos para que os seus servidores não pudessem chegar à questão de ganhar menos de um salário mínimo no Estado? É uma vergonha. E que, uma vergonha que vem passando de ano para ano. Já são quase dez anos que a gente vê essa situação. Será que nós vamos daqui dez anos, quem estiver vivo, vai ver os trabalhadores que ainda vão restar na FAOP, se ainda vai existir, porque ninguém sabe, vim aqui na Assembleia Legislativa reclamar que eles estão ganhando menos de um salário mínimo, que não é reconhecido a salubridade. E não espere muito pela resposta do governo, não. Porque o governo, se ele tivesse interesse nessa questão, ele mandaria aqui o secretário de Cultura, ele mandaria aqui o presidente da FAOP, ele mandaria aqui uma secretária lá do planejamento, que é a pessoa que tem a condição de fazer valer essas reivindicações, porque já foi até dito aqui que eles é que têm a caneta na mão. mas é importante, deputado, que está presidindo a mesa, que vocês entendam que a Assembleia Legislativa também tem essa importância e esse poder de ajudar esses trabalhadores da FAOP a mudar esse paradigma que existe, que há de haver soluções para um problema tão injusto, tão sério para a cultura do nosso Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Geraldo Antônio Henrique, da Conceição, diretor, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores e Serviços Públicos do Estado de Minas Gerais. Nós ouvimos, então, por metodologia aqui já tratada no início, ouvimos todos os servidores que foram nominados para esta audiência e teremos agora também a fala do ex-secretário de Cultura de Minas, prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, e logo depois da Helga. de modo que possa fazer uso também da palavra e nos ajudar com os encaminhamentos, não só pelo seu conhecimento e dedicação à FAOP e ao Ouro Preto, mas também pelo conhecimento que tem do tema dessa discussão. Então, com o Ângelo, muito felizes que tenha vindo também para ajudar essa luta dos servidores da FAOP. Muito obrigado, presidente. Quero saudar o deputado Leleco Pimentel que preside esta audiência e todos os representantes da FAOP, o diretor do Sindicato de Servidores do Estado, todos vocês que estão aqui conosco para esse debate tão importante para a cultura de Minas Gerais e para uma instituição que deve ser paradigmática na vida da cultura não só de Minas como do Brasil. Eu tenho acompanhado desde o seu surgimento a Fundação de Arte de Ouro Preto. Muito jovem, eu vi o governador Israel Pinheiro enviar a esta casa o projeto de lei que deu origem à FAOP a partir de um estudo realizado pelo poeta Vinícius de Moraes e pela atriz Domitila do Amaral. Depois vi o presidente Murilo Rubião escolhido pelo governador Israel Pinheiro ser mantido pelo governador Rondon Pacheco e ter instalado efetivamente a Fundação de Arte de Ouro Preto, o restauro do Casarão da Rua Getúlio Vargas e o início das atividades com a consolidação de uma escola de arte a partir de um trabalho que já era realizado em Ouro Preto pelos artistas Nelo Nuno e Anamélia Rangel. Em torno deles se formou um grupo de artistas de professores de arte que criaram essa escola e ela recebeu o nome de Rodrigo Melo Franco de Andrade o primeiro diretor do IFAM. Rodrigo durante 30 anos esteve à frente do IFAM. a FAOP teve Murilo Rubião durante 10 anos na sua presidência de 1971 a 1981 e Murilo procurou sempre indicar esse caminho fortalecimento da FAOP tanto por uma tensão especial do governo do Estado ao qual ela está vinculada como uma fundação de direito público e também pela sociedade mineira e brasileira por todos aqueles que pudessem de uma forma ou de outra contribuir para o fortalecimento dessa entidade. Eu fui membro do primeiro conselho da FAOP impostado em 1971 a convite de Murilo Rubião e desde então eu tenho acompanhado e buscado sempre bons caminhos para a FAOP eu entendo que o grande desafio que a FAOP oferece ao governo do Estado é exatamente a sua estadualização porque ela não é uma entidade de ouro preto eu ouvi a Janaína dizendo aqui a Mariana paga-se de um jeito ouro preto não valoriza o professor não é uma questão de ouro preto e de Mariana porque é uma questão do Estado de Minas Gerais tem mais 851 municípios ao lado de ouro preto e de Mariana que também podem merecer a ação da FAOP como nós estamos vendo agora o anúncio de presença da fundação em Santa Luzia em Guaxupé e em Paracatu entre outras cidades a fundação de arte de ouro preto ela deve ser estadualizada e quando fui secretário de cultura eu sempre me empenhei nesse sentido eu lembro a importante restauração que fizemos do conjunto de imaginária da Igreja do Bom Jesus da Barra do Guaicuí onde o Rio das Velhas deságua no Rio São Francisco e naquele momento eu ainda dizia que a FAOP estava em ouro preto onde nasce o Rio das Velhas ela andava 800 quilômetros para devolver aquelas imagens que são pioneiras da cultura e da religiosidade do Noroeste de Minas Gerais e do caminho que trouxe as entradas do norte para o povoamento do território mineiro então nós entendemos que a primeira questão é um empenho grande que todos devemos ter para o reconhecimento da FAOP como uma instituição do Estado de Minas Gerais de Estado e do Estado ela é uma instituição de Estado porque ela tem que ter uma organização permanente ela não está sujeita a governos ela é uma política pública permanente do Estado de Minas Gerais como uma instituição de Estado agora ela é do Estado de Minas Gerais porque ela é estadual e ela deve estar ampliada por toda parte eu consegui quando o secretário de Cultura do governador Itamar Franco a doação da casa de Pedro Aleixo para a FAOP através do padre José Carlos Brande Aleixo professor da Universidade de Brasília e membro da Academia Mineira de Letras que tendo herdado aquele casarão comprado por seu pai o presidente Pedro Aleixo ele o destinou a FAOP e nós ali instalamos não só o memorial Pedro Aleixo que era uma condicionante mas a escola de arte Rodrigo Melo Franco de Andrade a FAOP ela tem um curso de restauração importantíssimo mas ela tem uma escola de arte a qual esse curso se vincula e essa escola de arte já teve a Milka de Castro como professor de desenho e de escultura um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos nosso mineiro ex-aluno de Guignard a Milka de Castro então muitos professores de renome que davam aula na FAOP no curso de arte desenho escultura pintura acabaram deixando exatamente pela questão salarial que não tinham condição nem de cobrir a ida deles a Ouro Preto para a aula esse problema então interferiu muito na redução do curso de arte mas o curso de restauração ele continuou pela demanda enorme que ele tem muito maior do que a dos cursos de arte a demanda do curso de restauro e nós procuramos sempre valorizar esse curso na gestão de secretário de cultura no governo Fernando Pimentel nós conseguimos em meio aquela crise toda que se abateu sobre o governo do estado e hoje nós vemos como o governador foi perseguido como o governador Pimentel foi massacrado cortaram os recursos federais a pretexto de pagamento da dívida e da falta de um acordo que o governo federal o governo Temer fez com São Paulo e fez com Rio de Janeiro mas não praticou com Minas Gerais e nos cortava mais de 600 milhões de reais por mês de recursos federais devidos ao estado e o governador não tinha condição nem de pagar a folha em dia pagava em três parcelas não tinha como atuar na revisão inclusive desses salários que nós preenchamos naquele momento quando tínhamos também não só a revisão salarial do concurso de 2014 o nosso governo foi de 2015 a 2018 mas também dos adicionais de insalubridade mas nós conseguimos com um patrocínio da Codemig cerca de 700 mil reais se não me engano nessa faixa para a aquisição de equipamentos importantes para a consolidação do laboratório de restauro da FAOP exatamente porque entendíamos que o curso de restauração da FAOP ele tem que está no mesmo nível do SECOR da UFMG em Belo Horizonte e nós devemos ter dois grandes núcleos de restauração de bens artísticos do patrimônio cultural no estado de Minas Gerais a FAOP em Ouro Preto e o curso também pioneiro e um curso muito importante do SECOR o Centro de Conservação e Restauração de Obras de Arte da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais por isso fizemos investimento e entendemos que a FAOP tem um potencial enorme ainda agora há poucos dias eu participei de uma cerimônia em Cachoeira do Campo mais precisamente no dia 8 de setembro em que a FAOP devolvia a matriz de Nossa Senhora de Nazaré de Cachoeira do Campo uma das igrejas mais antigas de Minas Gerais e mais importantes da primeira fase do Barroco Mineiro várias imagens que foram restauradas pelo laboratório da FAOP pelos alunos e professores da FAOP ao tempo também que vemos outras imagens em outras cidades do estado de Minas Gerais eu mesmo como secretário participei de várias entregas porque a FAOP atende ao estado inteiro e é uma demanda que inclusive fica refreada à medida que a FAOP não consegue abrir espaço com mais alunos com mais professores com mais técnicos atuando nesse serviço tão importante para a conservação do nosso patrimônio cultural especialmente dos elementos artísticos dos bens artísticos que compõem os acervos do patrimônio de cultura de Minas Gerais então pode usar o tempo da fala Ângelo para que a gente vamos partir para uma conclusão mas eu queria era colocar isso então é muito importante que a FAOP dispõe hoje de um grande laboratório ela dispõe de espaços físicos privilegiados além desse imóvel que foi o antigo liceu mineiro na rua Getúlio Vargas antiga rua do Sacramento restaurado por Murilo Rubião com Jair Inácio primeiro professor de restauração participando da recuperação dos elementos artísticos daquele casarão ali no saguão de entrada além do casarão Pedro Aleixo incorporado também a FAOP nós conseguimos que o casarão de Bernardo Guimarães do escritor Bernardo Guimarães pertencente ao estado de Minas Gerais desde 1924 quando ele foi adquirido pelo estado retornasse ao estado eu consegui isso por meio da reversão da sessão que estava feita a sociedade São Vicente de Paulo para que nós conseguíssemos restaurar aquele casarão e ampliar os espaços da FAOP que tem ali também uma parte do núcleo de restauro o casarão das cabeças a casa de Bernardo Guimarães então se a FAOP tem hoje esses espaços são prédios históricos de grande relevância como arquitetura mas espaços importantes para as atividades pedagógicas da FAOP as atividades artísticas temos lá a biblioteca Murilo Rubião temos esse laboratório temos galeria de arte galeria Nelo Nuno é importante que ela tenha recursos para tanto houve um governo do estado no governo Anastasia tentou-se até a extinção da FAOP dizendo que ela tinha que ser municipalizada eu disse como municipalizar uma entidade que tem que atuar em 853 municípios qual município é que vai arcar o orçamento dessa entidade que é do estado e que foi reconhecida por um grande governador como Israel Pinheiro que foi um governador que investiu na cultura de Minas Gerais foi ele também que criou o suplemento literário do Minas Gerais que hoje não é mais aquele suplemento famoso que eu pude dirigir também entre 1971 e 73 o suplemento literário tinha repercussão internacional ele criou a Rádio Inconfidência que está hoje também ameaçada ele criou como fundação o governador Israel Pinheiro transformou a Rádio Inconfidência numa fundação para resgatá-la a Escola Guignar que estava solta ele criou a fundação Escola Guignar e hoje ela está na UENG mas o governador Israel Pinheiro tinha uma política cultural muito importante e ainda num regime autoritário que era contrário a ele e ele conseguiu realizar bastante na área da cultura assim nós entendemos eu acho que para encaminhar as soluções a fundação de arte de Ouro Preto ela tem que ser reconhecida como uma grande organização do sistema estadual de cultura se agora é sistema estadual de cultura e turismo que ela seja reconhecida como uma fundação fundamental essencial a estrutura do sistema estadual de cultura e turismo até porque o turismo só funciona em Minas Gerais por causa dos atrativos culturais preponderantes na ativação da atividade turística no estado de Minas Gerais então se não há conservação do patrimônio cultural nós não podemos falar em desenvolvimento do turismo em Minas Gerais e nós só podemos falar em conservação do patrimônio cultural se nós mantivermos a escola de restauro da FAOP então vê-se que é fundamental que o estado tenha a instituição no sistema estadual de cultura e turismo segundo ele tem que ter um orçamento compatível com essa missão da entidade que está vinculada nós vimos que houve grandes mudanças grandes mudanças eu até cumprimento o secretário Leônidas Oliveira porque ele é um homem da área eu conheci o Leônidas como ele é arquiteto museólogo eu o conheci como diretor do museu Abílio Barreto e creio que ele salvou a secretaria de estado de cultura porque ela ia no primeiro ano do mandato passado ela ia se esvaindo a secretaria de cultura assim como a secretaria como o setor de turismo a ela anexado e ele conseguiu resgatar mas para que esse resgate se complete ainda é necessário que haja maior atenção da parte do governo as equipes nós vemos desdobramentos das equipes diretivas do sistema estadual de cultura e turismo mas vemos muita dificuldade na alocação de recursos para tanto é o caso da FAOP então é fundamental que mantida a entidade com essa missão que ela tem de repercussão internacional porque ela é uma referência nós vemos vários institutos na Espanha em Portugal que passam por crises também a Fundação Ricardo Espírito Santo em Portugal quase foi extinta mas ela se mantém porque o governo acabou reconhecendo que ela é de grande importância para a conservação do patrimônio cultural português e nós não podemos abrir mão da existência da FAOP e da valorização da FAOP ela tem que buscar recursos estaduais quanto a várias pessoas inclusive o geral do Antônio Henrique falou sobre recursos federais os recursos federais onde há de vir pelas leis de incentivo que foram felizmente restauradas agora pelo governo do presidente Lula a FAOP pode ter acesso ela como uma fundação ela pode apresentar projetos buscar patrocinadores inclusive do próprio estado da CEMIG da Codemig a CEMIG pode patrocinar projetos de lei Rouanet apresentados pela FAOP e aí vem o recurso federal que é o governo abrindo mão do imposto de renda porque ter do orçamento federal para uma instituição estadual não existe isso então o que nós precisamos é que haja recursos do orçamento do estado para fazer aquilo que o estado tem que fazer porque recurso de lei Rouanet também não vai pagar folha de funcionários da FAOP mas ele vai ativar as missões da FAOP e com isso ela precisa de ter funcionários bem remunerados e isso só pode ser feito através do orçamento estadual nós estamos no momento até de elaboração das propostas orçamentárias para o exercício de 2024 é importante que a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo possa contemplar a FAOP como orçamento à altura do atendimento dessa reivindicação que vai completar no ano que vem exatamente 10 anos porque ela advém dos funcionários concursados que ingressaram em 2014 é fundamental portanto então a Prefeitura de Ouro Preto município que tem a honra de sediar a FAOP que é a única instituição vinculada ao sistema estadual de cultura com sede no interior do estado eu falo que Ouro Preto é a única cidade do interior que é do exterior mas nessa cidade do interior ela é a única Ouro Preto que tem a sede de uma fundação estadual portanto é muito importante de cultura portanto é muito importante que a Secretaria possa obter da Secretaria de Planejamento do Estado e a Secretaria de Estado de Planejamento é neta de um grande intelectual o escritor Benito Barreto da Academia Mineira de Letras e um homem que tem um grande apreço por Ouro Preto também porque ele escreveu quatro romances sobre a inconfidência mineira passados em Ouro Preto é o avô da secretária se ela ler a obra do avô dela ela vai se sensibilizar com esse pleito da Fundação de Arte de Ouro Preto a secretária Laura sabendo que o escritor Benito Barreto e eu escrevi os prefácios os quatro prefácios então eu sei que ele tem um vínculo muito grande com Ouro Preto mas eu volto a insistir não é uma questão apenas de Ouro Preto a reivindicação veemente que nós fazemos como município como comunidade como público direto da FAOP beneficiado pela FAOP mas nós fazemos essa reivindicação como mineiros porque é uma entidade que serve ao Estado de Minas Gerais e ela tem que ser valorizada como um instrumento da política pública estadual de cultura e turismo do Estado de Minas Gerais e os seus servidores especialmente os técnicos em restauração neste momento em que o turismo cresceu tanto em Minas Gerais e os monumentos estão demandando cada vez mais intervenções de conservação e restauração de obras de arte nós entendemos que é fundamental esse realinhamento do orçamento e dos salários e dos benefícios a que tem direito os funcionários da FAOP especialmente os professores da sua escola de arte e especialmente esses servidores estão dedicados à restauração e que mantém uma legenda viva que é o nome do professor Jair Afonso Inácio Ouro Pretano que completou no ano passado completaria no ano passado 90 anos faleceu prematuramente mas que implantou esse curso de restauração e que é uma referência hoje no Brasil todo vem gente de outros estados também estudar na Fundação de Arte de Ouro Preto porque é uma referência o curso de restauração e nós entendemos que sem esse curso não podemos falar em conservação do patrimônio e se não conservamos o patrimônio não podemos falar em cultura e se não falarmos em cultura não temos turismo também em Minas Gerais então o governo do estado nos deve isso eu registro aqui um voto de confiança na ação do secretário Leônidas Oliveira na expectativa de que ele possa conduzir é um homem hábil inteligente que ele possa conduzir com segurança essa questão o presidente Jefferson Fonseca também que ele possa bem caminhar junto ao secretário e o secretário junto à secretária Laura Barreto e ao governador do estado que tem essa responsabilidade inclusive ele é de Araxá e sabe que a igreja de São Domingos de Araxá a igreja antiga de Araxá ela já foi restaurada também mas não foi toda restaurada como deveria então na própria cidade de Araxá e no museu de Dona Deja que ficou tão menosprezado durante tantos anos ele tem em Araxá necessidade de bons restauradores na terra dele é importante que ele possa prestar atenção nessa colocação que está sendo feita e que será acompanhada também pelas demais cidades históricas de Minas Gerais que eu estou falando do presidente Leleco não só como prefeito de Ouro Preto mas como presidente da Associação de Cidades Históricas de Minas Gerais que congrega cerca de 40 municípios onde há tombamento federal e estadual pelo IFAM e pelo IEFA e são municípios que têm o maior interesse em que o curso de restauro da FAOP seja mantido com dignidade e com qualidade com a qualidade que ele tem mas com a dignidade que ele merece para que nós possamos ter os benefícios desses profissionais nas nossas cidades que conformam a Associação das Cidades Históricas do Estado então agradeço muito a Assembleia Legislativa cumprimento o deputado Leleco por essa proposta juntamente com o deputado professor Clayton que esteve até ainda pouco conosco aqui e participa dessa audiência pela iniciativa Assembleia Legislativa que votou a criação da FAOP em 1968 eu tenho certeza que ela agora vai contribuir decisivamente para que a fundação seja de fato uma entidade consistente no contexto das políticas públicas de cultura do Estado de Minas Gerais obrigado obrigado Ângelo é para nós para todos nós que estamos aqui presentes a esta audiência pública na Comissão de Cultura mas para aqueles que acompanham também a transmissão direto da nossa página da TV Assembleia e para aqueles que vão recuperar também aqui esta importante fala do presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais então isso traz a dimensão da Fundação de Arte de Ouro Preto que hoje vem ser defendida pelos seus professores e técnicos e também pela Gabriela que está aqui representando a diretoria da Escola de Arte e Restauro então nós estamos na Comissão de Cultura e o presidente desta comissão eu sou membro ele precisou ir para comissão para FFO de Finanças e Orçamento porque o governador de Estado resolveu mandar um projeto de lei para aumentar os impostos daquilo que chama de supérfluos e dentre eles está o álcool a cerveja mas tem alguns dos elementos que eles chamam de supérfluos ali que é bem da verdade é uma falta de compreensão então hoje a casa está dividida entre este tema importante e relevante para a sociedade parece que o governo de Estado ele anda meio perdido em relação as coisas que são prioridade no Estado eu quero lembrar que durante o Assembleia Fiscaliza eu mesmo fiz a defesa deste tema que ora é debatido em audiência pública diretamente ao secretário Leônidas que aqui se fez presente ele concordou Ângelo ele concordou de que era um absurdo completo e disse isso está gravado o salário que os professores e aí eu quero chamar a atenção para essa situação absurda que nós acabamos de constatar os professores da FAOP não são equiparados a professores eles dão aula para o programa trilhas do futuro e não são reconhecidos como professores então nós estamos diante de uma situação que nos requer primeiro esta equiparação da natureza do cargo aos cargos que já existem no Estado na Secretaria de Estado de Educação e em outras secretarias mas nós queremos a equiparação não que a gente esteja aqui dizendo que o piso salarial dos professores já foi atingido porque não foi o reajuste concedido foi menor do que o apontado e nós estamos tendo aula aqui porque os cartazes eles nos demonstram também aqui como é que a defasagem ela é uma política em curso ao mesmo tempo que existe concurso público aberto para remuneração de 30 mil reais com mais de 400 vagas então algo muito claro em curso que a destruição da política pública se dá quando se ataca o servidor não há política pública sem servidor esse é o debate que nós temos acumulado na Assembleia quando a gente denuncia que o governo de estado quer aderir ao regime de recuperação fiscal que para nós tem o nome de regime de morte do servidor e não é à toa que nós estamos aqui com os servidores clamando gemendo em dores de parto por um salário que não paga sequer o aluguel foi isso que ouvimos dos servidores que na sua integridade tiveram hoje que vir aqui a esta audiência pública lamento o secretário leônidas não se fazer presente e não ter justificado isto realmente tem se repetido aqui na Assembleia Legislativa o governo de estado ele tem pessoas que tem muito acúmulo e dão conta de tarefa tamanha como é do secretário leônidas mas quando a Assembleia convida e tendo até o poder de convocação a gente entende que é para trazer esclarecimentos e que isto ajuda nos encaminhamentos então eu lamento porque ouvir aqui as palavras do Ângelo que conhece esta história e conviveu com quase todos os atores que lutaram para que esta fundação de arte de ouro preto ela tem esse nome porque ouro preto é patrimônio da humanidade mas nos mostrou aqui durante a sua fala que nós estamos tratando de uma fundação que é do e de estado e que precisa ser tratado precisa ser tratada a altura e por isso nós estamos pedindo a equiparação dos servidores estamos pedindo a equiparação salarial e estamos pedindo também investimentos na fundação para que possa dar cabo dessa grande tarefa no estado de Minas Gerais então eu até corrigi aqui o requerimento Ângelo onde nós nós não queremos abrir mão de sermos de carreira da fundação de arte ouro preto nós não queremos que se apresente uma solução mágica de nos levar para uma carreira da secretaria de educação não nós queremos que a fundação de arte ouro preto seja reconhecida como tal os seus servidores que fizeram concurso público nas suas formações aqui tem museóloga aqui tem historiador aqui tem quem mais das profissões aqui também professores pedagogos eu acho que pedagogos então são muitos profissionais que inclusive nos demonstraram aqui pela sensibilidade Ângelo que cuidam hoje de um outro tema importantíssimo que é a inclusão o tema da inclusão veio aqui com uma força e até o caso do morador do distrito de Rodrigo Silva Gilson como uma das pessoas que trouxe o seu depoimento eu combinei aqui com a Helga que ela possa escutar os três inscritos e ela faz a sua fala em seguida e aí a gente parte para as conclusões e encaminhamentos desta audiência me desculpe se alonguei porque algumas algumas conclusões vão se adiantando aqui a partir das falas muito ricas e que estão sendo acompanhadas pela população de Ouro Preto e lamento também que os alunos que tentaram se fazer presentes por achar que esse tema também é importante porque queriam vir fazer a defesa hoje as aulas foram mantidas como uma proposta de desestimular a participação aqui na nossa audiência pública é lamentável isto porque isso depõe contra aquilo que nós entendemos ser o diálogo e a política a política não deve ser criminalizada como um espaço onde nós buscamos no diálogo apresentar soluções para problemas como este que estão aqui colocados então os alunos de Ouro Preto são os primeiros a defenderem a nossa fundação recorremos ao Instituto Federal de Ouro Preto para que pudesse disponibilizar o transporte numa parceria porque também o Instituto Federal de Ouro Preto tem interesse neste tema no entanto nós tivemos um desestímulo para não dizer e para não ser leviano nós tivemos esta ação que infelizmente não permitiu a vinda dos alunos e de ouro pretanos que lutam pela FAOP e também pela justiça que se faça em relação aos técnicos e aos professores da FAOP eu vou com isso agradecendo também o Instituto Federal de Ouro Preto aos alunos que vieram espontaneamente fazer essa defesa e por isso eu vou convidar para a sua fala isto é porque aqui para efeito de gravação e da transmissão a pessoa fala o seu nome para que a gente tenha ali identificada a pessoa e também a sua fala eu vou convidar a Rosilene a gente está pedindo um tempo de 3 minutos mas assim como fiz aqui com o Ângelo e com os demais precisando da fala é sua só para a gente combinar e não extrapolar demais aqui Rosilene Braga é aluna da FAOP e também vai contribuir aqui temos ali também um microfone fiquem à vontade de sentar aqui mas este microfone talvez aí as imagens também vão valorizar esses cartazes que vocês trouxeram bom dia a todos meu nome é Rosilene eu hoje faço o quarto período de conservação e restauro na FAOP e eu quero primeiramente parabenizar os nossos professores que mesmo com esse salário pequeno eles são pessoas que tratam os alunos com muito carinho tem muita dedicação e a história que a Andréia contou sobre o rapaz eu também fiz o curso de mosaico com ela na pandemia e eu também estava numa situação de depressão e como ela falou a arte salva vidas então a arte é saúde então eu assim como pessoa como aluna da FAOP e por um depoimento meu então assim eu me vi na história do 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 Gilson e assim eu tenho muito carinho pela Andréia por por ela nem saber disso e ela foi uma pessoa que me incentivou muito durante as aulas que foi online e eu tinha muita dificuldade de fazer aula online porque eu não eu me sentia analfabeta de computador na área de informática então eram as minhas meninas que me ajudavam e ela também do lado de lá também me dava um apoio e hoje com isso eu estou fazendo hoje isso me incentivou a fazer o curso de conservação de conservação e restauro e ainda o curso de informática tenho muito orgulho disso tá de estar conseguindo fazer isso através da aula da Andréia e da arte né e eu estou aqui para representar a turma não era eu que ia estar aqui falando porque ia ser a Helena que ela já né mas ela por motivos dela ela não pôde vir aqui e aí eu faço vou ler a carta dela bom dia a todos e a todas agradeço por eu estar aqui fala dela meu nome é Helena sou museóloga formada pela UFOP foi estagiária da FAOP e sou aluna do curso de formação em arte e curso em restauro da FAOP eu entrei na FAOP no segundo semestre em 2022 e logo no primeiro módulo do curso me deparei com a falta de professores não havia professor para disciplina de pintura de cavalete o motivo era a professora efetiva deixou o cargo já estou no terceiro módulo e ainda devendo matéria do segundo módulo irei para o quarto devendo o terceiro motivo falta de professores nesse curto período como aluna do curso de conservação e restauro perdemos três professores por motivos ligados a falta de valorização salarial dos professores outra realidade vivida é que muito desses professores precisa acumular empregos trabalhando também no regime da CLT para conseguirem se manter financeiramente então uma vez que há um cansaço físico e mental e havendo a necessidade ou o surgimento de uma outra oportunidade profissional mesmo com cargo efetivo a decisão mais sensata se toma é deixar o cargo me marcou muito a falta de uma professora que disse que tinha outro trabalho para se manter porque somente as aulas da FAOP não davam quero ressaltar que a realidade desses profissionais vale além do técnico ensino vale além além do ensino técnico de conservação e restauro muito deles são responsáveis técnicos dentro das disciplinas pelas obras que os alunos irão restaurar peças de valor cultural e artístico oriundo de museus e comunidades bibliotecas e escolas em resumo a baixa remuneração salarial dos professores está afetando a vida a qualidade do ensino aprendizado e a motivação dos futuros profissionais que estão se formando na fundação isso sem sombra de dúvida gera desânimo e desconforto para aqueles que buscam essas formações pois além das questões inerentes a profissão do conservador e restaurador como a falta de regularização profissional o aluno também se depara com uma fundação que não valoriza os professores que nela trabalham obrigada muito obrigado esta carta ela interessa aqui a comissão seria importante nós vamos solicitar uma visita desta comissão de cultura e eu farei questão de liderar esta comitiva a fundação de arte de ouro preto para averiguarmos a ausência de professores no quadro que compromete o custo de restauro e compromete o funcionamento desta importante escola que é obrigação do estado então a partir desta carta a gente vai também aqui aprovar um requerimento agradeço a aluna Helena museóloga que não podendo vir mandou essa carta e agradeço a você também que pôde aqui dar o seu testemunho nós temos a Ana Ceci Franco Mota diretora de planejamento gestão e finanças da FAOP se precisar de mais você vai tê-lo bom dia a todos agradeço muito a oportunidade de falar aqui eu queria brevemente dizer que eu acho que de um modo geral quando a gente recebeu a data a questão da audiência que aconteceria hoje talvez nem todos saibam mas assim isso foi muito bem recebido para todo mundo para nós a gestão eu estou na FAOP desde 2016 antes eu estava no IEFA então acompanho as questões da cultura já há muito tempo sou arquiteto de formação então passei por várias gestões diferentes cargos de coordenação de gerência há três anos na diretoria de gestão de planejamento de gestão e finanças então eu queria dizer que a gente eu sinto que talvez nem todo mundo saiba também mas a luta é abraçada por todo mundo que está ali na gestão e isso não é de hoje então assim eu acompanho fortemente os perrengues porque a gente passa perrengues realmente mas isso não é eu sempre faço questão de frisar isso a importância de sentir que a instituição é uma só que a gente precisa e existe uma unidade ali não são os professores não são os técnicos não são quem está no administrativo mas é tudo uma coisa só e assim é importante entender sim as questões todo é completamente legítimo e cada vez que a gente faz tenta por uma via tenta por outra tenta por outra conseguir uma melhoria na questão de remuneração dos professores e são várias tentativas porque a gente faz isso rotineiramente a gente senta muitas vezes a gente está sentado em reunião pensando o tempo todo por onde mais que a gente pode ir então eu acho importante fazer os devidos esclarecimentos aqui também em relação a tudo que acontece porque o trabalho é árduo e tem participação de todo mundo todo mundo está sempre convidado para participar dessa luta que é nesse pensar nas possibilidades para as melhorias da instituição como um todo não é fácil porque em sendo do sistema de cultura a gente sabe que de fato a cultura ela fica numa situação assim já mais marginalizada dentro do IEFA não era tão diferente os salários então eles são salários mais baixos realmente e os da FAOP são ainda mais baixos a gente está aqui então é sempre os salários do professor de fato eles são os mais prejudicados porque vocês não tem nem a ajuda de custo e as nossas últimas tentativas todas foram para tentar pelo menos elevar a carga horária de vocês para que chegasse nas 30 horas porque a lei exige que o professor tenha a partir de 30 horas o servidor pode ter a ajuda de custo junto ao salário isso é de extrema importância mas isso também não foi possível só e um assim mais um esclarecimento que eu acho importante dizer é que entendendo a FAOP como essa instituição de estado e que realmente ela hoje está nesse papel descentralizador atuando nesses diversos municípios e isso é bom isso é positivo isso é o que deve ser feito sim então assim se o presidente não está muitas vezes dentro da instituição não é porque ele não quer estar dentro da instituição mas é porque ele necessita estar representando a FAOP a instituição nas outras nos outros municípios onde ela atua então os últimos editais que foram construídos e lançados aí eles eles estão numa no intuito de favorecer de permitir que os próprios servidores da instituição também se não foi possível nesse mas nos próximos que eles tenham mais possibilidades de atuação de aumento de cargo horário de alguma forma para que tenham alguma compensação salarial então assim as tentativas são inúmeras mas a luta é nossa estamos juntos nisso completamente e não tem um dia sequer que a gente tem tranquilidade em relação a isso então eu acho importante dizer isso e queria sempre contar com a união realmente de todos nesse esforço que ele é coletivo nessa busca dessa melhoria então por hora é isso obrigado a arquiteto Ana Ceci só para a gente não ter dúvida a carga horária dos professores e técnicos elas são suficientes para dizer que a remuneração aqui requisitada por justiça seja equiparada de imediato não há aqui um pedido de aumento de carga horária porque há uma interpretação do estado e aí se a gente for comparar com as categorias de saúde que a gente acompanha aqui a rede FEMIG acompanha os outros servidores nós estamos tratando aqui de algo já previsto na lei e que não pode ser de forma alguma confundida porque parece para quem nos ouve é que pode haver aqui uma criminalização da carga horária já cumprida pelos servidores técnicos e professores mas que não há inclusive uma equiparação e nem o reconhecimento da profissão porque são professores então o concurso público ele precisa ser ajustado para que a gente tenha e é por isso que esta fala se faz antes aqui da Helga importante que vai nos ajudar a compreender um pouco quais os encaminhamentos pois não não mas só para deixar completamente estamos juntos exatamente o que você disse é o que a gente defende uma coisa é a equiparação salarial e isso eu estava dizendo especificamente em relação a ajuda de curso que é uma outra questão agora a revisão da categoria a revisão de cargos isso é urgente e necessário mas isso não depende da instituição o que estou dizendo em relação aos esforços da instituição do que nos cabe do que é possível nesse momento isso é feito e é buscado todos os dias gratidão nós temos conhecimento também dos servidores terceirizados que hoje estão em situação precarizada nos ambientes de trabalho então esta visita que nós estamos requerendo é para que a gente acompanhe também a situação dos servidores da MGS e outros que hoje estão aqui sendo defendidos também como trabalhadores e que estão numa situação precária inclusive na FAOP e quem está dizendo sou eu vocês não ouviram a fala aqui ainda dos que estão aqui porque estes servidores não puderam vir esses servidores estão sob a batuta e a tutela daqueles que querem o silêncio deles mas nós vamos visitar a FAOP para a gente poder também verificar essa situação nós temos então a última fala que é da Tainá Pereira Machado Lobo estudante da FAOP e UFOP que bom que veio viu Tainá então primeiramente eu queria falar que é muito gratificante para mim ter conhecido a FAOP que proporcionou para mim primeiro uma aula de desenho que até o professor está aí e eu queria agradecer ele tem uma formação uma didática que eu nunca tive em outros cursos de desenhos que eu já fiz anteriormente ele usa vários livros como base e tudo mais e a gente aprende a desenhar a perspectiva não só o desenho 2D 3D enfim e aí nesse último semestre eu estudei com a Fatinha com a Fátima Carvalho e aí eu pude acompanhar mais com a minha consciência que eu tenho hoje da precariedade atual da FAOP porque eu tive o curso de estamparia e aí necessita recursos como tinta e aí eu vejo a professora com aquelas latas de tinta vencidas e procurando tinta boa lá no fundo para poder com o mínimo de recurso que tem poder dar o curso para os alunos e aí eu perguntei professora quanto que é uma lata de tinta ela falou assim pesquisa aí olha é 160 reais mas com o salário dela ela não tem condição de comprar uma lata de tinta atualmente só tem o vermelho e o preto da tinta gráfica e não tem como comprar o branco que também é muito utilizado e aí também eu queria falar que isso da carga horária que o presidente falou de ser 20 horas também não não coincide com a realidade porque a gente vê lá os professores tampando o buraco de outros professores para poder atender os alunos e também a FAOP é um grande braço da comunidade ouro pretana que na verdade é uma comunidade que atende o mundo uma comunidade global que tem visitas das pessoas de todos os países e que podem apreciar o barroco e a história de ouro preto que compõe a história mundial por meio da manutenção da estrutura da arte que da equipe da FAOP que pesa ali pela conservação e tudo mais só que eles são invisibilizados sendo que eles são um braço da comunidade e tanto na parte também real de quem mora em ouro preto porque todas as tradições culturais que existem em ouro preto por exemplo os tapetes que é algo em ouro preto que é muito valorizado que vão pessoas de outros países para visitar os tapetes uma grande parte desse trajeto também é feito pela FAOP e nesse último semestre eu ajudei a professora Fatinha a fazer os moldes os tapetes e fazer ali e acompanhei a semana toda ela naquela correria e no dia mesmo de montar os tapetes no dia seguinte ela ficou até doente porque ela ficou o dia inteiro ali fazendo os tapetes então eu vejo que na verdade isso aí quem cobrou dela foi a própria comunidade porque a FAOP por ter essa ligação com a comunidade ela presta serviços ali e que não é remunerada e isso também não é contado nas horas trabalhadas então a professora Fátima ela não conseguiu nem estar presente por não ter estabilidade emocional para estar aqui vocês que estavam aí no grupo puderam ver o áudio dela chorando falando para a gente desejando sorte para ela conseguir estar aqui hoje sem falar também que o curso de arte ele promove uma formação de arte e formação de artistas que depois eles ganham a vida fazendo aquela arte por exemplo tem o Tuca que ele faz esculturas para outros países e ele é um aluno da FAOP e muitos artistas que eu conheço de rua que ganham dinheiro para o seu sustento mensal eles foram formados na FAOP então se o Ouro Preto ele tem muitos artistas muita cultura e isso é muito valorizado mundialmente infelizmente a equipe que está por trás disso ela está sendo invisibilizada injustamente e é muito triste também a gente ver que hoje a gente está aqui compartilhando essa importância nessa assembleia com outra que está falando sobre impostos que também é importante mas que majoritariamente aqui nós estamos falando para nós mesmos sermos ouvidos e que ainda bem que o deputado está aqui podendo registrar tudo isso porque senão seria uma fala que a gente está aqui a gente sabe as angústias que a gente vive mas que isso não está sendo ouvido por grandes órgãos competentes que poderiam estar aqui como estavam por exemplo no comecinho mas muito obrigada então por esse dia e a gente espera que isso possa ter se levado adiante Obrigado Tainá você também traz aqui importantes informações sobre os insumos e materiais que são a forma material dos professores terem como trabalhar com os alunos nós vimos que o número de alunos é grande de 400 por semestre não é isso aproximadamente então vamos requerer informações também sobre os recursos disponibilizados para os insumos e materiais dessas importantes disciplinas só queria lembrar que o PL a que me referi dos impostos é um projeto de lei de autoria do governador 1295 que está tratando do aumento de impostos do ICMS de cerveja de celulares e rações para PET para entender um pouco do conceito de surpérfluos e a verdade é que este imposto já é custeado mesmo sem a cobrança do imposto é importante a gente entender aqui o malabarismo alguém que abriu os cofres públicos para o Salim Matar para que as locadoras tivessem garantidos os seus lucros então logo o Salim Matar resolveu o problema já abandonou o barco e agora quer aumentar impostos para compensar tudo aos seus amigos e agora colocando esta importante discussão que o Estado entende aqui na Assembleia bom nós vamos então ouvir agradecer primeiro a sua paciência conosco Helga porque uma audiência pública aqui onde todos puderam falar e agora a gente tem a voz do Estado a Helga representando aqui então a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a Kênia Kreppel Dias Duarte que é subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão gente boa tarde a todos cumprimento deputado Leleco cumprimento prefeito Ângelo Oswaldo que nos brindou até com um histórico muito importante que eu até desconhecia com tantos anos de serviço público a respeito da criação e a respeito de todo o movimento que foi feito para a criação da FAOB cumprimento todos os outros componentes da mesa que são servidores públicos que são meus colegas e cumprimento também o Geraldo do Sindipúblicos que é uma pessoa que tem batalhado há muitos anos para a melhoria das carreiras de vários servidores de várias carreiras dos servidores públicos que já é quase que um parceiro da Secretaria de Planejamento e Gestão a Assessoria de Relações Sindicais no sentido de trazer as demandas e tentar com todos os esforços dentro da área sindical trazer alguma contribuição para a melhoria das questões salariais não é confortável para o Estado passar oito anos quase oito anos sob as vedações da lei de responsabilidade fiscal nós sabemos que aqui nós estamos tratando especificamente das carreiras da FAOB mas o próprio deputado já esteve comigo em outras audiências em outras oportunidades e sabe que a recomposição salarial a reestruturação das carreiras do Estado como um todo ela é urgente e nós temos carreiras igual a de vocês e posso dizer que igual a minha também que precisa de uma reestruturação quase que incapaz de superar os percentuais que são colocados por vocês hoje a própria lei de responsabilidade fiscal ela autoriza uma recomposição das perdas inflacionárias e como disse o representante do Sindicato Públicos essa demanda ela é premente e o governo do Estado ainda não conseguiu fechar as suas contas o seu fluxo de caixa para dar uma para fazer esse suporte de fazer a recomposição das perdas inflacionárias do ano de 2022 como foi feito em 2021 que todos lembram daquele percentual de 10,06% então isso ainda não foi possível isso não está fechado ainda para esse ano um outro agravante que a gente tem é justamente porque o último relatório de quadrimestral da despesa de pessoal ele já apontou que nós estamos no limite máximo da lei de responsabilidade fiscal para fazer qualquer incremento qualquer ampliação da despesa então assim é uma situação desconfortável porque aqui nós não estamos julgando o mérito nem a importância do trabalho da atividade dos professores no município no município do estado e como diz o prefeito Ângelo Oswaldo um município internacional onde nós mineiros temos tanto orgulho de pertencer ao estado de Minas Gerais principalmente por conta das suas cidades históricas e de todo o patrimônio que nós temos de ter visto a gente pode até dizer nascer aqui em Minas todas as referências que a gente tem dentro do próprio país muitas delas dentro do estado de Minas Gerais então essa não é a questão nós não estamos aqui discutindo o mérito então assim uma das possibilidades que nós já iniciamos lá dentro da CEPLAG é justamente a possibilidade da realização de concurso público tentando fazer uma construção um acerto junto à Advocacia Geral do Estado para que a gente possa de uma forma mais efetiva trabalhar com servidores efetivos e recompor essa força de trabalho dentro dos limites das vagas que a gente já tem de acordo com a lei de criação da própria FAOP e o outro ponto que foi colocado aqui foi em relação à insalubridade e em 2019 nós tivemos várias reuniões e essa demanda foi trazida e a Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional que é responsável por isso ela fez visitas técnicas a FAOP para poder fazer as comprovações e para iniciar os trabalhos lá com os engenheiros e médicos do trabalho esse trabalho ele foi interrompido infelizmente pela pandemia onde nós tivemos aí uma situação urgente imediata inesperada onde esses trabalhos eles foram interrompidos retomados aí agora no final do ano de 2022 e início agora de 2023 nós já temos lá a informação da conclusão do relatório final e isso vai ser encaminhado a FAOP tão breve esteja pronto e eu posso até dizer que eu já fiz até um contato pedindo até uma data uma previsão para que isso seja encaminhado de forma mais rápida possível para que vocês tenham essa resposta que é uma demanda de 2019 que estava aí paralisada devido à pandemia uma outra questão aqui importante que eu acho que é o cerne aqui das nossas demandas que é a questão da equiparação à questão da educação novamente o estado se deparou com uma situação onde nós temos a lei do piso nacional da carreira da educação essa lei ela foi editada anterior a setembro de 2015 então nós não estávamos ainda sobre as vedações da lei de responsabilidade fiscal e aí a própria lei complementar 101 ela define que toda legislação que tiver o lastro emanzamento suporte anterior à entrada do estado aos limites da lei de responsabilidade fiscal ela deve obrigatoriamente ela deve ser cumprida então o estado tem atualizado ano a ano o piso da educação dentro do entendimento que ele tem em relação à proporcionalidade de carga horária portanto esse ano o governo encaminhou o projeto de lei que foi aprovado referente a 12.84% que beneficiou as carreiras que estão estabelecidas nessa lei então nós temos essa demanda gigante que de novo a gente pode não há juízo de mérito aqui mas ontem mesmo nós tivemos até uma reunião com a comissão de ciência tecnologia educação onde recebemos professores do ensino superior tamanha a necessidade de reestruturação de carreiras e de salários do estado onde os professores de ensino superior também demandaram essa equiparação e fizeram essa comparação com os professores que trabalham que atuam na rede de educação então deputado eu acho importante eu até fiz uma lista que tentei organizar os requerimentos tanto do deputado professor Cleiton como os seus aqui para que vocês realmente tenham esses esclarecimentos técnicos e a partir disso que a gente possa pensar soluções em conjunto para que a gente tenha a legalidade e dentro dos limites da própria legislação que a gente busque alternativas para a gente solucionar e apontar caminhos não só para a FAOP mas apontar caminhos também para os outros órgãos vinculados à Secretaria de Cultura como a Fundação Clóvis Salgado e inclusive as outras carreiras que de uma forma ou de outra tem essa caracterização de formação de função do magistério eu acho muito importante a presença da Tainá que está aqui como aluna que ela vem trazer uma realidade um outro lado da história que talvez por mais que os gestores se aproximem e nós servidores públicos estejamos assim imbuídos de prestar o serviço público a gente ter esse testemunho é muito importante para a gente entender até onde a gente consegue impactar a sociedade até onde a gente está chegando então assim de novo eu gostaria de forma bem transparente falar para vocês que essa situação não é confortável e não é confortável a meu ver para qualquer governo que esteja já há oito anos com essas limitações e que ainda precisa e que tem como missão prestar o serviço público de qualidade então não dá nem para comentar os testemunhos que vocês trouxeram a realidade que vocês trouxeram a indignação a questão mesmo da baixa remuneração porque é uma situação que o Estado tem se deparado com isso e a gente tem todo dia tentado achar uma alternativa eu me coloco à disposição lá na CEPLAG como assessoria de relações sindicais hoje eu estou aqui representando a subsecretária de gestão de pessoas em vários momentos o sindicato e a própria equipe da FAOP que até uma vez estabeleceu uma comissão de conversa de negociação de interlocução mas eu preciso ser muito franca com vocês em relação às limitações que a gente tem aqui então essa questão de de repente a gente ter a possibilidade de realizar um concurso público já é um passo que a gente está caminhando em relação à valorização do grupo e da força de trabalho da FAOP e nós estamos à disposição e com certeza teremos muito cuidado de responder cada requerimento deputado entendendo que tem algumas questões aqui que devem que são prioritariamente de atribuição da Secretaria de Cultura outras da própria Secretaria de Educação no que diz respeito ao trabalho o apoio em relação a trilhas do futuro e a parte de carreira e de avanço em algumas alternativas ela realmente fica lá vinculada a CEPLAG eu peço a Ana Ceci junto com a Gabriela que se elas puderem reforçar esse pedido institucional em relação ao concurso público mesmo que seja um ofício direcionado tanto para a Secretaria para o Secretário de Cultura assim como para a Secretaria de Planejamento e Gestão é que eu me comprometo a seguir esse protocolo para a gente poder fazer os encaminhamentos para ver se a gente tem uma resposta mais ágil muito obrigada Elka eu estou vendo que sua fala suscitou aqui muitas dúvidas a gente está aqui também com algumas pessoas já no limite do horário mas nós não podemos deixar de se tratar eu estou aqui com três ofícios todos os três se referem ao limite da lei de responsabilidade fiscal da lei complementar federal 173 de 2020 cuja vigência era até o final do ano de 2021 todos os três ofícios da CEPLAC da Secretária de Gestão e Pessoas aquele eu acredito que os servidores que aqui estão não podem sair daqui sem a gente entender o que foi dito o que nós estamos procurando aqui é que a Secretaria que a CEPLAC que a sua representação aqui é muito importante nos aponte o caminho porque veja nós vamos sair daqui constatando este crime nós estamos falando de pessoas que tem hoje doenças ocupacionais não tem condição mais de dar continuidade e de um curso da história da FAOP que está em risco então nós estamos a questão é crucial para a equiparação salarial e sabemos que tem outras carreiras porque existe injustiça em outros lugares mas aqui em específico a gente precisa de um caminho estas justificativas elas são infelizmente são pães de água fria na audiência pública inteira então não dá para a gente compreender não se trata de sensibilidade se trata de qual caminho porque o governo de estado vir aqui dizer que o governo passado deixou o problema para ele mas ele é o governo passado o governo que está em curso há seis anos praticamente é o governo Zema então nós estamos diante de uma situação que requer de nós mais do que justificar em cima da lei de responsabilidade fiscal porque nós temos aqui um problema grave este concurso público que todos nós já mencionamos no ano de 2014 ele criou a carreira só que hoje há claro evidente que há um desajuste completo na vida das pessoas na estrutura do estado e de servidores públicos que precisam e que querem ouvir de você que vai elaborar junto com eles essa saída é isto que nós estamos aqui talvez você não tenha todas as condições de colocar aqui para nós como uma resposta já elaborada internamente mas o que nós estamos te pedindo nesse momento é qual o caminho e se a gente pode começar a partir dessa audiência a tratar desse caminho e eu sei que devolvo a presidência inclusive ao nosso querido deputado professor Clayton mas é crucial esta audiência inteira ela desemboca exatamente na sua função na sua representação enquanto servidora que olha para outros servidores eu te pediria isso mas antes eu quero saber se há alguma questão aqui dos convidados ainda para que ela possa responder e aí eu vou pedir agora que o prazo seja curto porque se são questões de esclarecimento ou perguntas que a gente faça entre um e dois minutos está bem? Pode Presidente primeiro me desculpar pela ausência aqui eu estava representando o bloco da qual tanto eu quanto o deputado Leleco Pimentel fazemos parte na fiscalização financeira orçamentária que é uma comissão aqui de extrema importância estávamos debatendo um projeto que o nosso querido prefeito Ângelo Oswaldo definiu muito bem que eu não posso reproduzir aqui no microfone sobretudo porque diz respeito a questão de aumento dos impostos mas o que eu queria pedir deputado Leleco Pimentel é que a Elga que é uma servidora de carreira levasse para a CEPLAG essa nossa proposta essa provocação que nós fizemos de uma possível mudança de gestão de secretarias em relação a FAOP primeiro que nós teríamos aí e aí a GE precisa analisar a controladoria geral do estado a possibilidade de aplicar recursos advindos do Fundeb só para vocês terem ideia no ano passado querido prefeito Ângelo Oswaldo o estado não conseguiu gastar mais de 2 bi do Fundeb que deveria ser utilizado como rateio entre os servidores e aí se utilizou de outra forma tem um outro detalhe eu não ouvi a fala da Elga mas eu já sei o que ela trouxe porque esse tem sido recorrente o discurso da CEPLAG que é a questão da lei de responsabilidade fiscal só que uma vez estando como servidores ligados a Secretaria de Educação o Tribunal de Contas do Estado prefeito ele já declarou que a educação a segurança e a saúde podem extrapolar o chamado teto de gastos aqui no que diz respeito aos gastos com o servidor público então nós não teríamos nenhum tipo de problema relacionado a questão da lei de responsabilidade fiscal se bem que o impacto que o deputado Leleco Pimentel trouxe aqui ele é mínimo são 200 mil reais por ano por ano esse é o montante e lembrar também pessoal e aí a gente tem questionado demais algumas coisas porque quando se fala de lei de responsabilidade fiscal sobretudo no que diz respeito a determinados gastos se faz nesse governo uma contabilidade hercúlea para tentar atingir esse teto numa forma de atingir também os requisitos básicos e legais para que o Estado possa aderir ao fatídico trágico regime de recuperação fiscal por exemplo quando nós falamos dos 25% da educação há uma manobra contábil o deputado Leleco Pimentel de se colocar os servidores inativos da educação nessa conta o que é ilegal e o tribunal de contas já disse isso algumas vezes outra coisa o que a lei de responsabilidade fiscal vale para determinados setores determinadas autarquias e não vale para outros nós estamos aí com um concurso que foi aberto e já foi feito todo o processo para a contratação de 400 auditores fiscais para a Secretaria da Fazenda cujo salário é em média de 30 mil reais 27 mil de salário mais 3 mil de auxílio alimentação o discurso é interessante o geral o pessoal fala tem que ter servidor da fazenda porque eles que vão trazer recursos para o Estado através do seu trabalho nós temos um concurso de 180 advogados ligados à Advocacia Geral do Estado cuja média salarial é de 35 mil isso dá um impacto de quase 18 milhões no final das contas para o Estado de Minas então a Elga que é uma servidora de carreira que tem história aqui de serviços prestados ao Estado e não ao governo ela não está representando esse governo representando o Estado como servidora de carreira que possa levar esse encaminhamento que nós fizemos e fazer essa análise prefeito da possibilidade da FAOP ter uma gestão ligada à Secretaria de Educação que é o que acontece hoje com os 12 repito conservatórios estaduais de música não fosse isso deputado Leleco Pimentel um professor de piano estaria hoje ganhando menos do que esse salário que é um salário que dá tristeza em ver um serviço tão importante que é na conservação manutenção daquilo que nos é mais caro enquanto mineiros o nosso patrimônio histórico eu me coloco no lugar de vossa excelência no lugar do prefeito mas no lugar acima de tudo desses professores professoras desses técnicos aqui que representam a preciosidade da nossa arte e que tem que viver com um salário indigno desse faço aqui um exercício de empatia não sou de ouro preto mas sou como historiador apaixonado em ouro preto e a minha reverência a minha homenagem a vocês da FAOP com o compromisso de que enquanto presidente dessa comissão nós lutaremos para a reparação desse erro histórico e para a FAOP para que a FAOP seja colocada no seu devido lugar no seu devido papel e isso passa acima de tudo pela valorização de quem faz a FAOP acontecer que são os servidores as servidoras homens e mulheres brilhantes que são ali detentores da maior técnica de conservação de um patrimônio histórico não do Brasil mas da América Latina era isso presidente obrigado obrigado professor Cleiton nós também damos aqui a palavra dentro do que combinou para o Geraldo e também quem pediu aqui por favor Geraldo se você puder ficar deputado é o seguinte é um pedido que a gente faz ao parlamento devido a sua força é que possa fazer essa negociação para os servidores da FAOP para a instituição FAOP com o governo do estado de vinculá-los a essa questão da educação diretamente com o fundo da educação muito embora na primeira fala minha eu falei que poderíamos também verificar recursos junto ao Ministério da Cultura mas por que porque se não houver uma uma negociação dessa casa com o governo com o poder executivo essa audiência pública não vai ter tido nenhum efeito se vocês senhores deputados não partirem para um projeto de lei coisa parecida ou alguma outra saída para que resolva essa situação igual a outros casos já foram resolvidos servidores e FAOP vão ficar na mesma situação até chegar a uma certa altura que não vai existir mais FAOP porque eu acredito que enquanto tiver servidor lá lutando para que aconteça inclusive fatos como que aconteceu agora fatos políticos como aconteceu essa audiência você vai ter uma FAOP com vida mas vai chegar um momento que eles vão perder as forças porque se chegar em uma audiência pública dessa que é uma grande esperança desses trabalhadores para se erguer a instituição e eles não saírem daqui com a convicção de que senhores deputados que tem força para isso tentar uma negociação com o governo do estado para mudar esse paradigma a situação vai ficar do mesmo jeito porque eu falo o seguinte nós o movimento sindical já tem mais foi antes da pandemia que nós tentamos negociar a questão da insalubridade paralisou é lei de responsabilidade fiscal daqui é tapeação dali é enganação do outro lado e não acontece vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer se vocês senhores deputados não entrarem na jogada para defender essa instituição e esses servidores diante dessa proposta que vocês têm e que eu acho que ela é saltar para resolver não vai acontecer porque a insalubridade nós começamos lá ó anos já deve ter uns quatro cinco ou seis anos se já não vai para isso está tudo parado não acontece e não acontece por quê porque não é prioridade desses governos resolver essas situações que refere-se a servidores da área de cultura e de outras áreas do estado que estão ali isolados com salários de servidores ganhando menos que salário mínimo ninguém fala nada e vai o estado tocando a sua vida e os servidores se virando morrendo de trabalhar e hoje ainda tem uma situação de que muitos servidores aí que já era para ter aposentado não aposentam em outras secretarias porque se se aposentar vai perder o auxílio refeição que é o que está sustentando esses servidores no estado muito obrigado obrigado também quem pediu a consideração foi isto é só reforçar foi a Gabriela desculpa Gabriela reforçar o que a Ana Ceci colocou que na verdade a gente está junto nessa busca de solução tem algumas questões que foram colocadas com relação à escola que a gente pode com mais calma conversar sobre elas mas que não tem nenhuma atitude de negligência com relação à equipe para resolver os desafios que existem dentro de uma estrutura pública que é inclusive a questão de aquisição de material a questão dos professores que a gente das disciplinas algumas disciplinas que ainda não estão em dia no seu módulo isso tem consequência da pandemia ainda porque a gente ficou dois anos sem ter aula prática então isso atrasou todas as aulas de ateliê e a questão também de todo o processo que tem que ser respeitado para que o professor chegue na sala de aula então eu acho que é importante a gente falar sobre isso colocar isso estarei à disposição na casa para conversar mais sobre essas questões e também falar que vai ser um grande prazer receber a comissão na fundação a gente tem feito isso com muita frequência de receber as pessoas na fundação justamente para poder mostrar todo o trabalho e também esclarecer as questões que são necessárias muito obrigado Gabriela nós estamos aqui dialogando um pouco na perspectiva sim da gente dialogar com o secretário de governo deputado Gustavo para a gente num projeto de lei não pode ser um projeto de lei de iniciativa do parlamento ele é um projeto de lei que precisa ser de iniciativa do estado o que nós estamos aqui é fortalecendo a fundação mas lembrando que nós temos uma escola que é também uma instituição dentro da fundação então como é que nós vamos ver esta identidade com o estado no sentido da equiparação o professor Cleiton saiu mas nós estamos aqui numa perspectiva de que a equiparação se dê enquanto secretaria de cultura o que nós buscamos em relação aos professores é uma equiparação salarial em relação aos servidores da educação porém nós não queremos desestruturar e desmanchar toda uma política que faz parte do sistema estadual de cultura é isso que nós estamos aqui com todo cuidado agora de fato a natureza desse projeto de lei precisa estar vinculado ao executivo para que não tenhamos visto iniciativa mas obrigado pela fala geral nós vamos devolver a palavra para a Helga porque assim a gente com a fala dela desculpa o prefeito eu agradeço deputado presidente Leleco pela oportunidade de falar a minha última fala porque eu tenho que me ausentar e retornar ao Ouro Preto fiz questão de estar aqui alterei a agenda para assegurar esse momento trazendo um depoimento não só como prefeito de Ouro Preto mas como presidente da Associação de Cidades Históricas e uma pessoa que milita na área da cultura de Minas Gerais eu lembro Geraldo que a FAOP foi criada antes da Secretaria de Estado de Cultura a Secretaria de Cultura data de 1983 no governo Tancredo Neves o primeiro titular foi o deputado José Aparecido de Oliveira e a FAOP foi criada em 1968 instalada em 69 e ela era vinculada à Secretaria de Governo porque os órgãos da cultura até a criação da Secretaria de Estado de Cultura eram vinculados à Secretaria de Governo e antes da Secretaria de Governo a Casa Civil o que é uma coisa até medieval porque o suzerano é que dá dinheiro para os trovadores a cultura ficava ligada diretamente ao gabinete do governador hoje nós temos uma Secretaria de Cultura e isso implica uma política pública de cultura eu tenho receio de que se a FAOP fosse para a Secretaria da Educação ela virasse um estranho no ninho e fosse mais massacrada ainda do que nunca porque se ela está na cultura onde tudo é muito pouco e tem visibilidade maior naquele universo da Secretaria de Cultura de Educação ela seria esmagada eu até confesso aqui que quando no final da minha gestão de Secretário de Cultura do Estado em 2018 eu fui procurado pela Secretaria de Educação convidada pelo governo eleito ainda não empossado o governo Zema por sugestão do vice-governador Paulo Brant que é um amigo e ela me perguntou o que eu achava de ter a Secretaria de Educação e Cultura do Estado porque o governo queria eles queriam vincular acabar com a cultura reduzir o número de secretarias então queriam fazer Secretaria de Educação e Cultura eu disse para ela que era o maior erro que ela ia cometer porque se ela já se ela já teria aí milhares de professores e professoras protestando contra ela que seguramente iam fazer isso ela ia ter uma meia dúzia de artistas mas que iam gritar mais alto porque a área da cultura é mais ruidosa quando o ex-deputado Delfim Ribeiro que já faleceu foi secretário de Cultura do Estado no governo Hélio Garcia fizeram o enterro dele na Praça da Liberdade e ele ficou impactado com aquilo porque o Pedro Paulo Carrava andava com um caixão pela volta toda da praça enterrando o então secretário Delfim Ribeiro eu acho que o lugar da cultura é na cultura o lugar da FAOP é na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo hoje mas para isso ela tem que ter um lugar digno e essa é a luta eu creio que pode imagina um acréscimo de 200 mil reais no orçamento da Fundação de Arte de Ouro Preto é uma coisa que pode ser contemplada pela Secretaria de Estado de Planejamento e uma revisão até dos demais organismos o atual governo ele reduziu demais a área da cultura ele enxugou ele mingou a área da cultura onde está o superintendente de bibliotecas públicas do Estado superintendente de arquivo de arquivos do Estado superintendente de museus do Estado virou tudo uma diretoria só então o governo fez economia com a cultura minguando enxugando quase que sufocando o setor de cultura é importante que o governo que fez isso ele também tem agora a dignidade de pensar se ele fez isso no mandato passado é culpa do governo passado como o Leleco colocou aqui agora no atual mandato ele tem que corrigir o erro do governo passado o governador Zema sempre fala dos erros do governo passado o governo passado agora é o dele então ele tem que no presente governo corrigir os erros do governo passado sim e um desses erros é esse enxugamento brutal que teve na secretaria de Estado de cultura e turismo porque a secretaria de educação não aceitou a cultura então eles uniram cultura e turismo que em princípio até funciona muito mais do que se fosse educação e cultura cultura e turismo pode funcionar muito bem mas tem que haver esse respeito houve um enxugamento nós perdemos os pontos de direção hoje é muito difícil tramitar qualquer coisa no setor de cultura porque ele está todo asfixiado mas há um secretário muito ativo que é o secretário Leônidas eu reconheço isso e ele tem capacidade política sobretudo para articular esse resgate que nós estamos pedindo começando pela Fundação de Arte de Ouro Preto como uma entidade estadual do campo da cultura voltada entre outras coisas porque não é só isso a FAOP tem uma série de atribuições mas principalmente ela tem esse curso de restauração dentro da escola de arte Rodrigo Melo Franco de Andrade que é um curso praticamente único no Brasil a Eva Zaldívar que é restauradora hoje atuante em Ouro Preto ela veio do Paraguai estudar na FAOP que ficou morando em Ouro Preto já voltou para o Paraguai retornou ao Ouro Preto mas ela veio para Ouro Preto para estudar na FAOP então não só no Brasil mas até do exterior vem pessoas atraídas pela importância desse curso e ele deve ser reconhecido como tal porque ele representa muito para a cultura de Minas Gerais e como prefeito então e presidente da associação eu deixo aqui essa palavra de solidariedade a todos e todas que estão envolvidos na FAOP na expectativa de que os bons encaminhamentos feitos pela Assembleia Legislativa possam alcançar especialmente da Secretaria de Planejamento em sintonia com a Secretaria de Cultura e Turismo essa resposta pela qual todos nós ansiamos Obrigado ao prefeito Ángela Oswaldo se fez presente em solidariedade não só com o histórico e a sabedoria que acumula mas aqui em especial com a situação dos servidores os técnicos com salário de R$ 1.200 os professores com salário de R$ 1.455 nós estamos aqui acumulando também outras questões nós entramos com o projeto de lei número 1364 de 2023 que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza material e imaterial do estado de Minas Gerais a fundação de arte ouro preto criada em 1969 localizada no município de ouro preto eu vou passar esse projeto de lei inclusive a mão dos servidores que estão aqui presentes onde a gente cria também aqui alguns mecanismos e já vamos buscando para um projeto de lei que reconheça não só a equiparação salarial mas que mantenha a estrutura da cultura para que os servidores deem vida longa aliás continuem a vida daqueles que se dedicaram e não estão mais aqui mas que são honrados na memória e na luta dos que se fazem presentes devolvo a palavra a nossa representante da secretária da subsecretaria de gestão de pessoas secretaria de estado de planejamento de gestão a Helga Beatriz que representa o estado e também a secretária quênia pessoal eu gostaria de dar os últimos esclarecimentos aqui e fazer as considerações finais primeiramente deputado esses ofícios que estão aí na sua mão são são respostas a requerimentos que foram realizados em 2019 20 21 então toda a legislação que está descrita nos documentos ela acompanhou o contexto da época por isso que ainda existe legislação aí que diz respeito a pandemia a covid-19 hoje se fôssemos responder esse documento atualizado a única legislação que nós teríamos fundamentada em relação ao último relatório que foi publicado seria a lei complementar 101 que é da lei de responsabilidade fiscal emendando essa colocação é importante esclarecer que a lei não faz diferença do aumento de despesa de um real para um milhão então assim a gente se depara com com a demanda de ampliação de despesa como foi colocado 200 mil e nós temos outros valores que a gente recebe mas a lei não faz a distinção então apesar de representar a princípio representar um valor pequeno em relação ao orçamento do estado o impedimento ele ainda permanece e finalmente também respondendo ao deputado e ao próprio sindicato é dizer que desde de 2019 que é a data mais recente que a gente tem aí embora eu já tenha trabalhado na assessoria de relações sindicais em governos anteriores e recebendo várias outras demandas o trabalho ele é árduo ele é duro e ele é muito sério o trabalho dos técnicos ele é muito sério e a gente tenta estabelecer com muita clareza e com muita transparência quais são as limitações que a gente tem dentro de cada momento justamente porque nós precisamos estabelecer uma relação de confiança com os servidores com as entidades sindicais as associações justamente porque entendemos que o governo tem que fazer tem que se comprometer com aquilo que ele pode cumprir então assim para o encaminhamento deputado eu sugiro que haja respostas a esses requerimentos justamente em relação a proposta que foi feita pelos senhores e me colocar como representante da CEPLAG à disposição para a gente conversar e para a gente buscar alguma alternativa que esteja dentro das condições legais onde o Estado tem obrigação de atuar assim como seus gestores precisam e tem obrigação de atuar dentro das limitações legais agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo um pouco de esclarecimento embora geralmente as respostas não são satisfatórias no nível da ansiedade da necessidade que perpassa as categorias todas do Estado mas gostaria de reafirmar esse trabalho sério e comprometido para que a gente busque uma alternativa em conjunto e para isso nós estamos lá à disposição e agradeço a oportunidade de conversar com vocês estou aqui à disposição seu deputado quase que eu já vou morar aqui na Assembleia um abraço a todos vocês nós agradecemos porque nós vamos recorrer sim ao seu conhecimento técnico e sensibilidade para com a luta dos servidores da FAOP e queria dizer aos servidores que nós não vamos sossegar portanto vocês se preparem porque nós vamos dar continuidade a esta luta e precisamos de vocês de todos porque aqui nós tivemos uma convergência na ação mesmo daqueles e daquelas que estão hoje representando o presidente da fundação que são servidores pessoas que procuraram na sua formação se dedicar à fundação e à escola a essa história que a gente pôde compartilhar mas nós vamos fazer alguns requerimentos que eles vão nos ajudar neste apasão também de procurar os encaminhamentos eu vou só ler porque eles serão aprovados quando da reunião da comissão ainda nesta semana e com o quórum estabelecido deputado que subscreve nos termos do artigo 100 do regimento interno requer que seja realizada a visita da fundação de arte ouro preto FAOP no município de ouro preto para averiguar a carência de professores da escola da escola de restauro que foram reduzidos em dois terços do quantitativo original e das condições de trabalho também desses professores e técnicos na instituição requerimento 4087 2023 assinados por mim e pelo professor Clayton que requer seja encaminhada a secretaria de estado de planejamento de gestão CEPLAG em Belo Horizonte pedido de providência para que se promova a equiparação salarial entre os professores de arte e restauro e técnicos de cultura e técnicos de restauro da fundação de arte ouro preto e os servidores da secretaria de estado de educação tendo em vista a grave defasagem na remuneração dos servidores da fundação desde o concurso de 2014 importante se alentar que embora exerçam cargos diretamente vinculados à função da educação os profissionais vinculados à FAOP não são reconhecidos como profissionais do magistério sendo sua remuneração de 1455,30 já a remuneração dos técnicos de 1237,01 o presente requerimento é fruto dos encaminhamentos da audiência pública realizada na comissão de cultura da assembleia legislativa de Minas Gerais em 12 de setembro requerimento 4072 também assinados pelo professor Cleiton por mim deputados requerem que seja encaminhada a secretaria de estado de governo SEGOV a secretaria de estado de planejamento e gestão CEPLAG e a secretaria de estado da fazenda e a advocacia geral do estado pedido de providências para que analise a visibilidade de transferir vinculação dos servidores da fundação de arte de ouro preto para a área de competência da secretaria de estado de educação considerando também o pagamento dos profissionais em exercício da FAOP com os recursos do fundo de manutenção do desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação FUNDEB a exemplo do que ocorre com os 12 conservatórios estaduais de música sala das comissões 12 de setembro de 2023 e por fim requerimento 4077 também assinado por mim pelo professor Clayton que requer que sejam enviadas as secretarias nominadas CEPLAG secretaria de estado da fazenda advocacia geral está bem então o último é que já está com a alteração então só corrigindo o requerimento 4077 que já está com a alteração é do mesmo teor do que lido anteriormente e por fim no no importante dever de informar que a presença de todos que saíram de Ouro Preto já aqui ultrapassando mais de 3 horas de audiência pública nós conjuntamente anunciamos o projeto de lei número 1364 isto da iniciativa deste parlamentar para que a gente promova não só a assunção declarando como patrimônio histórico e cultural de natureza material e imaterial do estado de Minas Gerais a fundação de arte Ouro Preto criada em 1969 localizada no município de Ouro Preto e dentro dos objetivos nós declaramos a preservação da sua história com toda a tradição de décadas a preservação e manutenção do patrimônio físico e da instituição mas aqui a gente chama atenção para a promoção a difusão e ampliação dos bens de natureza e material que são ofertados há décadas pela fundação de Ouro Preto materializados pelos bens restaurados e por todas e todos profissionais formados e formadas pela instituição aqui a gente reconhecendo então um papel fundamental de educação de preservação e sobretudo reconhecendo a luta dos servidores e técnicos que vieram à Assembleia Legislativa hoje agradecer a Helga ao Ângelo Osvaldo a Gabriela Rangel a Elisa ao Alexandre Freitas a Andréia Pereira a Janaína ao Antônio de Araújo ao Marquinhos Aniceto ao Geraldo Antônio que também representou os servidores públicos estaduais os CINDI públicos além das falas que contribuíram aqui a Tainá Ana Ceci tem mais uma que foi feita aqui da Roselene que leu também a carta da aluna Helena nós agradecemos a todos dizendo que nós não temos arrogância de achar que nós resolvemos os problemas aqui mas também não temos aqui a falta de sensibilidade ou a inocência de achar que a gente veio até aqui para parar nós não vamos parar e nós vamos dar sequência a essa luta junto de todos ainda mais com este anúncio de que a FAOP passa a ter também maior visibilidade atendendo aos municípios e cidades históricas para que a gente possa juntos imprimir uma força de reconhecimento primeiro daqueles e daquelas que mantêm essa fundação de pé que estão aqui na sua dignidade de pessoa humana sendo desrespeitados com um salário que não é digno nem mesmo para o trabalhador que viva de salário mínimo porque aqui tem trabalhador que está abaixo do salário mínimo e nessa condição a gente vai continuar no diálogo com a Secretaria de Planejamento e Gestão e vamos buscar junto ao secretário de governo e no conjunto do governo um projeto de lei para a gente reparar e por lei que a gente consiga fazer as mudanças que aqui foram denunciadas e importante para que a Assembleia possa também caminhar nesse caminho eu pergunto se tem alguém que quer fazer sua consideração final não eu peço desculpa se alguém está saindo daqui sem falar procurei que a gente pudesse dar voz a todos que pediram esse é o sentido da gente estar aqui no parlamento onde a gente tem também o lugar do ouvir mas também dos bons encaminhamentos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do parlamentar a presidência a presidência a presidência